Boa noite, amigos, estamos iniciando agora o SOS da Fé, dessa noite abençoada, e nós vamos ter aqui muitas coisas importantes, e hoje eu tenho um testemunho para dar, quase que pessoal, mas da igreja, que você vai dizer, realmente, Deus dirige os passos daqueles que creem nele, passo a passo, e nós estamos fazendo uma obra que, louvado seja Deus, o mundo está precisando, qual é essa obra de abrir o evangelho com a ajuda de Deus, e ensinar para as pessoas o que está dentro da nova aliança, porque todas as palavras que Jesus falou, promessas que ele fez, orientações que ele nos deu, é para a gente acreditar que aquilo ali é nosso, e nós então, assumindo, nós vamos ser pessoas abençoadas, não temos que tentar por prece em Deus, ah, mas senhor, não vai dar tempo, se o senhor não operar agora, não faça isso, você tem que confiar, você tem que falar com Deus, e esperar que o senhor Deus opere na sua vida, e ele vai fazer tudo aquilo que ele prometeu, pode escrever, Deus é Deus, e ele quer ser o seu Deus, e quando você entende que ele vai ser o seu Deus, as coisas mudam de figura, porque como Deus, ele pode curar você, libertar, transformar a sua própria pessoa, talvez você tenha uma personalidade muito forte, muito errada, que inclina-se para as coisas do mal, para o crime, para a prostituição, para a mentira, para fazer qualquer coisa errada, mas Deus é misericordioso, e ele vai até o extremo da bondade dele, para fazer de você uma pessoa vitoriosa, hoje é o dia de você receber essa palavra da vida, e ser transformado, e modificado, e olha que ela está batendo no seu coração, não é de hoje, falando para você deixar o senhor Deus operar na sua vida, vamos falar agora com o reverendo Postigo, que hoje é véspera do grande acontecimento de amanhã, reverendo? Exatamente, missionário, boa noite, boa noite aos amigos de casa, sexta-feira é aquele grande dia de expectativa, de poder, de operações, de curas, de milagres, de libertações, e amanhã eu faço três encontros especiais, missionários, nove da manhã, às duas da tarde, às sete da noite, e convido os amigos do Rio de Janeiro, para virem provar do poder do nosso Deus, que continua sendo o mesmo que ele foi no passado, portanto vai fazer, nesta sexta-feira, maravilhas, tenho certeza disso. Mas tem um grupo de pessoas que o senhor gostaria que viesse, que estão correndo um perigo muito grande, estão sendo assediados pelo inimigo, conta para nós. Sim, missionário, existem pessoas que são vítimas de obras malignas, de feitiçaria, de bruxaria, existem pessoas que ouvem aquela voz que fala na cabeça dele, comete uma loucura, faz uma besteira com a sua vida, existem pessoas que até já tentaram cortar o pulso, tem pessoas pessoas que estão vivendo depressivas dentro de casa, há pessoas que o marido foi embora de casa e é hora dessa mulher vir correndo buscar a Deus, para que esse casamento não seja destruído, é hora de ousar acreditar na palavra e reivindicar a libertação de todos esses casos. Uma vez não foi o marido, foi a mulher que foi, ele ficou com as crianças em casa, não sabe nem como é que vai trabalhar, porque as crianças são novas e precisariam tanto do amor de mãe, mas a cabeça virou a dela como vira do homem também e isso deve ser uma operação maligna, não é, pastor? Exatamente, missionário, além dos filhos que estão em caminhos de drogas, além das famílias que estão todas destruídas pela miséria, há pessoas que perderam tudo na vida, estão vivendo hoje num desespero, numa angústia, sem saber se amanhã terão o que cobrir. Há pessoas que estão ao ponto de serem despejadas, a sua vida está toda arrasada financeiramente, mas Deus pode abrir os caminhos e há de lhe abrir esses caminhos e nessa sexta-feira nós vamos desmanchar essas obras do mal e essa pessoa vai ver que tem solução, missionário. O convite é para você e pode ter certeza que ele está falando, ele é responsável porque ele fala, pode dar o seu endereço, pastor? Sim, missionário, na praça Armando Cruz, 120 no shopping, tem tudo em Madureira, nossa igreja fica em frente ao terminal de ônibus do BRT de Madureira e eu convoco as pessoas que estão sofrendo, podem trazer aqueles casos graves, porque o nosso Deus é Deus poderoso para dar solução. Olha, nós já estamos de pessoas curadas da Covid no presente momento, foram os que estão ali para serem lidos, que eu ainda não sei quantos, 59.478 pessoas, faltam 522 pessoas para nós podermos chegar aos 60 mil. Vamos chegar hoje? Gostar, querer nós queremos, mas depende também da ajuda de Deus e da disposição dos amigos de contar a verdade. Quando você telefonar, vão dizer que é você e mais cinco da família, são seis pessoas, não passa para sete nem diminua um, para cinco. Fala a verdade, quantas pessoas foram curadas da Covid? Pode ser pessoas pelas quais você orou, suplicou, pediu a que nós oramos e Deus abençoou. A verdade é a seguinte, meu irmão, Deus está curando não só a Covid, cura qualquer outro mal, Ele cura principalmente os problemas da mente. Eu considero que os problemas da mente são maiores do que os problemas do corpo, porque muita gente está doente no corpo porque a mente está doente e ela só manda má informação. Então, entre em contato conosco, dando o seu testemunho, já estão colocando aí na tela os telefones, basta você escrever ou tirar uma foto e começar a telefonar, porque hoje é dia de bênção aqui. Brenda de Jesus, o que a irmã tem agora de testemunhos? Muito boa noite, missionário. Boa noite a todos. Eu tenho, do Montão, 88 testemunhos de hoje do Show da Fé 3 e da Covid-16. Fala 10 da Covid, por favor. O Valquiso dos Santos, de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, conta que o amigo ficou 12 dias na UTI com a Covid. A Benedita Maria de Jesus, de Itapira, São Paulo, há 27 dias que o irmão da Nora, com 52 anos de idade, estava entubado com a Covid. Maria de Lourdes, de Ibituru, na Minas Gerais, conta que três familiares estavam também com esse vírus. Ana de Toledo, de Guarulhos, São Paulo, conta que o genro e a filha tiveram Covid por mais de 20 dias. Creusa Gonçalves, de Crato, no Ceará, conta que há quatro dias o neto Raul esteve internado com o vírus. Maria José, de São Paulo, conta que três pessoas estavam com a Covid, sendo que duas chegaram a ficar internadas. Odete Antônia dos Santos, de São Paulo, conta que há um mês um amigo estava internado com a Covid. Marina Aragone, de São Bernardo do Campo, São Paulo, uma amiga e um vizinho estavam com esse vírus. José Ayrton Bezerra da Silva, do Rio de Janeiro, conta que três pessoas da família estavam com a Covid e ele tinha um caroço do tamanho de uma ervilha no pulso esquerdo fazia um ano. A Sandra Ferreira de Souza, de Sete Lagoas, Minas Gerais, conta que há um mês quatro amigos estavam também contaminados, mas já receberam a vitória, totalizando 21 pessoas. Então está faltando só uma pessoa para poder chegar aos 59 mil e 500, está faltando 500 e uma pessoa então. Mas nós vamos ter o testemunho. Você que recebeu, missionário Deus me atendeu, Deus é verdadeiro, que eu clamei a Ele e Ele me respondeu. Enviou o seu anjo, enviou sei lá mais o quê e Deus, eu estou curado da Covid, meus pais estão curados, ambos estavam internados, a família estava perdida, 10 pessoas contaminadas, eram momentos apreensivos, momentos de desespero, mas Jesus curou tudo isso. Telefona para nós e conta agora, ligando para o Rio de Janeiro ou para São Paulo, no Rio é 0, prestadora 21, o número primeiro é 21, 41, 35, 10 ou 24, 48, 16, 10. Em São Paulo é 0, prestadora 11, é entrada para você ligar para quem está fora da cidade, quem está na cidade, liga local. É 0, prestadora 11, 31, 81, 90, 22 ou 33, 52, 58, 80. Você também pode mandar o seu testemunho pelo WhatsApp ou Telegram, que é 21, 9, 90, 77, 34, 68, ou pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram. Agora, Júlia Nobre, conta para mim, com o testemunho aí, mantenha agora, em nome do Senhor. Muito boa noite, missionário. Boa noite também aos amigos que estão em casa. Por aqui também tenho vitórias para contar. Tenho 15 testemunhos da Covid, mais 84 do montão. Que bonito. Então me fala 10 da Covid. Começou com a Marguarantes, que é de São Paulo, e o primo dela estava entubado com a Covid. A Ia da Fátima, de Carapicuíben, em São Paulo, orou por 10 pessoas que estavam com a Covid. Pelo WhatsApp, a Maria Lourdes Silva, de São Paulo. Ela conta que ela, a Nora e um amigo estavam com o vírus. Pelo Facebook, a Wanda Maciel orou por 6 pessoas da família que contraíram o vírus da Covid. A Tânia Guedes sofria por causa da Covid. Arnoldo Souza, de São Paulo, há 20 dias que a filha estava contaminada. A Fernanda Silveira, do Rio de Janeiro, há duas semanas que o primo estava com a Covid. Maria de Jesus, de São Paulo, estava com a Covid. Gessiel Mendes, de Porto União, Santa Catarina. Há uma semana que a mãe estava com a Covid. E a Ivonei, de Araújo, de São Paulo, há 15 dias que estava com o vírus. Agora já está livre. Um total de 26 pessoas. Então já estamos aí com 59.525 pessoas curadas da Covid e graças a Deus por isso. Agora nós vamos fazer a volta da vitória. Não perca esse momento. É um momento muito importante que enquanto durasse a pandemia, foi um voto que eu fiz, eu não começaria nenhum culto na igreja, nem aqui no SOS, sem dar a volta da vitória. E aí eu senti que as pessoas, na hora que estão dando a volta da vitória, cantando com o coração, com alegria, alguns dançando em casa, a família toda, e sentem uma alegria, elas devem determinar e Deus opera na hora. E muita gente tem feito isso e Deus tem curado, libertado. Então nós vamos dar seis voltas da esquerda para a direita, desfazendo o que o diabo fez, e vamos ver pessoas sendo curadas agora. Maestro, por favor, a volta da vitória. Estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, estou vendo uma chuva de bênçãos, vem vindo pra cá. Glória É o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, é o mestre que opera milagres, vem nos visitar. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Oh glória, nós damos glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Tome posse da tua bênção, Tome posse da tua bênção, Deus quer te dar. Oh glória, oh glória, oh glória, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, que vem te ajudar. Oh glória, oh glória, oh glória, é o fogo do Espírito Santo, é o fogo do Espírito Santo, dá a criança, sabe? Oh glória, oh glória, Ele vem para mudar a nossa história. Oh glória, oh glória, nós damos glória, e vamos todos dar a volta da vitória. Ele é o nosso amigo, Ele é o bom pastor Ele é o nosso Deus, é o nosso Pai, é o Criador Seu poder é lindo, vem para nos curar Vem pra fazer milagres e maravilhas vai operar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Estou vendo uma chuva de bênçãos Vem vindo pra cá É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres É o mestre que opera milagres Vem nos visitar Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória Ele vem para mudar a nossa história Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória Oh glória, nós damos glória Oh glória, nós damos glória E vamos todos dar a volta da vitória E vamos todos dar a volta da vitória Porque eu quero que todo mundo participe Aí vai estar conosco a RedeTV Vai estar conosco a Bandi E a Hit, aquela audiência fantástica Milhões de pessoas vão saber E vai ser o comentário amanhã Que é muito bom, Deus, que nós servimos E ele é tremendo Só sabe fazer coisas boas Hoje eu quero dar para você Efésios capítulo 5, versículo 14 Em que está escrito da seguinte maneira Paulo, usado pelo Espírito Santo Nos dá um conselho da maior magnitude O que ele falou, missionário? Ele diz assim Pelo que diz Que a Bíblia diz Que declara que é verdade Não tem uma coisa que a Bíblia declara Que pode ser verdade É verdade Pode ser mentira nenhuma Tudo, tudo que a Bíblia declara é verdade Você pode prestar atenção Examinar E você naquela declaração bíblica Vai ver se você está agindo bem ou mal E que Deus vai agir em você E depois você vai dar o testemunho É muito bonito Quando a pessoa entende a palavra de Deus Porque toda a revelação da palavra Faz parte da nova aliança Que Jesus Cristo fez com a humanidade No sangue dele Na qual nós estamos inseridos E nessa nova aliança Nós podemos receber Tudo que precisamos Do nosso Deus Pelo que diz Pelo que a Bíblia declara Confie Ele fala assim Desperta tu que dormes E levanta-te dentre os mortos E Cristo te esclarecerá Três degraus aí Você sabe que a maioria do povo De Deus Pessoas que estão firmes no evangelho Nasceram de novo Que estão esperando Jesus Voltar para poder ir para o céu Estão dormindo na vida Roncando mesmo Sono profundo É como se não houvesse perigo Pedro disse que o diabo É nosso adversário Ele anda ao nosso De redor Bem assim É o viado todo Ele põe um demônio andando É o diabo que está andando Bramando como leão Ameaçando você Tudo que você vai fazer Você já vê a coisa negativa Não, não dá certo Eu não tenho jeito para isso E se eu falir E se eu não conseguir É muito triste A pessoa ouve de Deus Depois ouve do diabo E deixa Deus de lado E acredita no inimigo E depois diz Mas Deus eu não estou entendendo Eu sou dizimista Eu sou ofertante Eu sou evangelista Eu faço isso Eu faço isso O senhor não está me abençoando? Por que senhor? Porque você não está dando as condições Desperta É desperta Tu que dormes Para de dormir Quando é que eu estou dormindo? Quando a palavra de Deus Não significa nada para você Espiritualmente Você é igual a pessoa Que está no sono profundo A casa está pegando fogo E se alguém não acordar Ele vai ser queimado Vai virar cinza Churrasquinho de pai De filho, de mãe Sei lá de mais quem Vai ficar Vai se perder E quando vê Não tem mais jeito O fogo envolveu É Deus falando com você Deus me acorde Me desperta Para a vida Não é o sono da noite Nós temos direito E é bom Se dormirmos pelo menos Oito horas Toda noite A gente refaz As energias As forças E a saúde também Quem está dormindo pouco Está errado Eu durmo pouco Ore a Deus Põe como prioridade Toda Toda normalidade Significa Que há um espírito De doença De perturbação Operando em você Então Cristão Você tem que despertar Tem que estar acordado E bem acordado Para você olhar Todas as coisas Desprezar as que não prestam E pegar as que prestam Para você saber Quando vai fumar Um compromisso Se aquilo ali é de Deus Ou não Se há alguma coisa errada E às vezes você sente Que há Não quero isso Não, mas Não quero Tomei a decisão agora Muito obrigado Eu estou fora dessa E é assim que tem que fazer As pessoas que são de Deus Aí ele diz mais aqui Desperta Tu que dorme E levanta-te Dentro dos mortos Amigo Do nosso lado Tem muita gente morta Espiritualmente falando São pessoas Às vezes Muito inteligentes São pessoas Que estão passando Momentos difíceis Na vida Mas que poderiam Viver melhor Mas elas estão Dormindo Elas estão Simplesmente Sem acordar E elas são mortas Coitadas Estou falando Dos perdidos agora Não tem contato Com Deus Essa é a morte espiritual A primeira morte Ocorreu Quando Adão pecou O homem foi Separado de Deus Nós já nascemos Mortos Separados de Deus Nós já 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 nascemos Com problemas Muito sérios É preciso A gente acordar Para que Deus Possa nos usar Para que Deus Possa nos abençoar E aqui Não é só acordar É levantar-se Dos mortos Porque se eles Não querem ser Nascer de novo Ressuscitados Transformados Eu quero Então eu vou agora Me levantar Levantar para quê? Para ver as minhas Oportunidades Não, eu sou igual Todo mundo Humanamente falando Eu sou Eu tenho um corpo Igual todo homem Tem E se a pessoa É mulher Tem um corpo Igual toda mulher Tem Nós não temos Problema algum A não ser Essas doenças Que surgem Mas por que Que não estão vencendo? Está dizendo Nós temos que levantar Mas nós estamos deitados Junto com eles Aí o sono profundo Vem e não tem Diferença alguma Apesar de Estamos andando Trabalhando Às vezes em dois Três empregos E com planos Com luta Vou conseguir Mas não consegue Então levanta-te E aquela palavra Fala com você Você vai ao culto O pastor Não lhe conhece E ali no culto Ele se revela Deus se revela A você Através da mensagem dele Ô missionário Alguém fez fofoca De mim Porque esse pastor Sabia tudo A meu respeito Não foi fofoca não É que Deus sabe O que você não sabe O diabo não sabe A respeito da sua pessoa Porque quando nós éramos Uma massa informe Não tínhamos nem forma O senhor já nos conhecia Houve a oclusão Do espermatozóide Com óvulo E aí começou Uma criancinha Ele foi Entretecendo Igual a pessoa Faz uma roupa Pega um fio aqui Pega outro fio ali E tal E foi colocando Os nossos nervos Nossos músculos Nossos ossos Os nossos órgãos Tudo foi preparado De acordo com o modelo Original E depois Nove meses Uns nascem um pouquinho Antes Nascemos E aí Deus cuidou da gente É um milagre A vida A gente estava ali No saco Gestacional Da placenta No meio Do líquido amniótico E não morríamos Mas depois Que nasce Coloca lá de novo Morre Acabou Já é outro ser E coitado Daquele Que arranca Uma criancinha E joga fora Está arrancando Um herdeiro De Deus Ele vai lhe cobrar Não Mas Tem desculpa Não Tá E quem manda Arrancar também Aí Já vimos esses três casos Depois vamos dizer mais Agora Deixa eu perguntar Brenda Como é que anda O xixi Muniz Brenda Por favor Conta pra nós Eu tenho 15 da covid Missionário Tenho 5 de hoje Do show da fé E do montão Mais 88 Então me conta Mais 10 da covid Por favor A Luana Elias da Silva De Araújo Do Rio de Janeiro Conta que ela E mais quatro pessoas Na família Estavam com a covid Havia 16 dias A Marisa Torres De Cabo Frio Rio de Janeiro Conta que há 10 dias Que ela Dois familiares E um amigo Estavam com a covid O Pedro Poles De Apiu Na Santa Catarina Conta que quatro Familiares Foram curados Da covid Maria Nogueira De Macapá Amapá Conta que seis Familiares Também foram curados Maria Carvalho Naval De Sorocaba São Paulo Conta que há 15 dias Ela e a funcionária Estavam com a covid Orlando Silva De Belo Horizonte Minas Gerais Conta que há 11 dias Um familiar Ficou internado Por conta da covid Oidalina De Jabuticabau São Paulo Conta que há três semanas Oito pessoas Foram infectadas Pelo vírus E agora estão curados Maria Antônia De Almeida De Campo Limpo Paulista São Paulo Conta que há 40 dias Que a amiga Estava entubada Pedrina Machado Do Rio de Janeiro Conta que o neto Estava fraco E com febre E após o interceder Ele foi curado E há uma semana O filho e a nora Estavam com a covid Também receberam a cura E o pastor Jorge Parque Em São Paulo Conta que 12 pessoas Também receberam a cura Da covid Totalizando agora Mais 44 pessoas curadas Então nós já estamos aí Com 59 mil 569 pessoas Só falta 431 Para nós chegarmos 60 mil Vamos chegar? Não sei Estou esperando Que Deus curou mais pessoas Tem pessoa assistindo agora Que sabe Que ainda não deu testemunho É preciso dar Para registrar No livro de Deus E se livrar De uma perseguição Do inimigo Porque a porta Que Jesus fecha Ao que você registra Ele fecha a porta Ninguém abre E aquela que ele abriu A porta da fé Para você Ninguém fecha Você vai ser essa bênção Agora Júlia Nobre Eu queria que você contasse Para nós Quanto estímulo Você tem agora Da covid Nesse minuto Tenho aqui Missionário da covid 14 testemunhos Então fala 10 para nós Pelo Facebook A Brasiliana Rodrigues Que estava com a covid A Sônia Arruda Do Rio de Janeiro Há 18 dias Que ela estava com o vírus A Teresina Pereira Do Rio de Janeiro Há 10 dias Que o sobrinho Estava internado Com a covid Francisco Gabriel Ramos De São Paulo Conta que ele A esposa e a filha Contraíram a covid Havia 14 dias A Maria Ramalho De Minas Gerais Duas pessoas conhecidas Estavam com a covid Havia 15 dias Edilson no Santos De São Paulo Uma semana Que estava com a covid O Júnior Carvalho De Goiânia Em Goiás Oro por dois amigos Que estavam entubados Com a covid E por mais dois familiares Que também estavam Com o vírus A Jurema Oro pela amiga Estela Que estava com a covid A Roselica do Paraná Oro pela amiga Que mora em Sorriso No Mato Grosso Bom, aí você anota Os telefones agora 3468 E ainda você pode mandar Pelo Facebook Pelo Youtube Ou pelo Instagram Manda agora Testemunho da covid Ou de outros males Que você foi curado Para que Deus Seja glorificado Agora brenda de Jesus Eu quero dez testemunhos Do montão agora Por favor Em nome de Cristo O Antônio do Couto De Carmésia Minas Gerais Fazia três anos Que estava com um caroço Do tamanho de uma laranja Na barriga A Maria Regina de Araújo De Rio Branco Acre Conta que uma amiga Estava com dores no estômago E vomitando bastante Nadir Bonavide De Bebedouro São Paulo Desde ontem Estava com dores de cabeça Belmira Pereira de Oliveira De Nova Iguaçu No Rio de Janeiro Conta que há um dia Estava com dor abdominal E prisão de ventre E a pós-oração Está melhor Adriana Viana da Silva De Belfort Rocho Rio de Janeiro Conta que há três anos Estava com colesterol alto E fazia um ano Que o marido Estava com a glicose alta Devido a diabetes Ana Sam De Teixeira de Freitas Bahia Sofria com queda de cabelo E também com depressão A Maria de Fátima Silva De Itabuão Da Serra São Paulo Conta que há um ano Sofria com o intestino solto Paulina da Silva De Ariranha São Paulo Conta que há três anos Sofria com dores de cabeça E constantes as dores A Vera Lúcia De Cuiabá No Mato Grosso Conta que Após as orações Ela foi curada De dores nas pernas E a Roselene Castro De Rubiataba Goiás Conta que há quatro dias A filha que estava Com dores de cabeça Com garganta doendo E também com dor no corpo Foi totalmente curada Nosso programa Nas zonas que estava com cansaço Oração Conta que há três anos e todos os outros, nós vamos amarrar agora e mandar sair e essas pessoas vão ser libertas, em o nome do Senhor Jesus, como ministro da palavra de Deus, eu amarro toda a força do inimigo que está na sua vida, e eu ordeno, você vai soltar essa pessoa, você vai sair agora, isto é uma ordem, não pode ficar mais, tem de ir embora, em o nome do Senhor Jesus, sai dor, sai doença, sai Covid, sai sintomas da Covid, sai agora sequelas de um acidente, de um AVC, de um desastre, de uma cirurgia mal feita, vai embora agora, solte essa vida, em nome de Jesus Cristo, e eu declaro essa pessoa liberta, em nome de Jesus, e você levanta os braços e diz, Deus, eu creio, muito obrigado, em nome do Senhor Jesus, agora faz tudo aquilo que você não podia fazer, você que estava aí, vou desmaiar, passou a dor do estômago, pega o telefone e liga para nós agora, seja o mal qual for, nesse momento, e você que recebeu bens da Covid, missionário, o negócio estava sério, a minha família ia acabar, e Deus curou todo mundo, conta para nós agora, ligando para o Rio, ou para São Paulo, 0 prestadora 21, do Rio, 21, 41, 35, 10, ou 24, 48, 16, 10, em São Paulo é 0 prestadora 11, 31, 81, 90, 22, ou 33, 52, 58, 80, pelo WhatsApp, ou pelo Telegram, você pode mandar o seu testemunho agora, o nosso número é, 21, 9, 90, 77, 34, 68, também pode mandar pelo Youtube, pelo Facebook, ou pelo Instagram, e glória a Deus, que ele está abençoando, de uma maneira completa, Brenda de Jesus, quantos estímulos você tem agora, conta para nós de tudo? Eu tenho 78 do montão, tenho 6 de hoje, da Covid, mais 8. Mais 8 da Covid, então fala os 8 da Covid. A Rosa Maria Cavalcante, de Pavusupiaui, conta que há 15 dias, a sobrinha fez o teste do positivo, e há uma semana, que um amigo estava internado, entubado com a Covid, A Michela Bernardes, do Rio de Janeiro, conta que 5 familiares também estavam contaminados. A Luísio de Carlos Chagas, Minas Gerais, 12 pessoas da família, receberam a cura. Ione Bezerra Lopes, do Rio de Janeiro, conta que o cunhado foi internado domingo por conta da Covid, estava com 35% do pulmão comprometido, mas já foi curado. Ruth de Souza, do Rio de Janeiro, conta que há um dia, um familiar sentiu sintomas da Covid. Evanilda Pereira, de São Vicente, São Paulo, conta que há um mês, um parente e um amigo ficaram internados e entubados. O Walter de Salinas da Margarida, na Bahia, conta que estava com a Covid, e 50% do pulmão já estava comprometido. Josenita Santos, de Uruará, Pará, conta que foi curado também da Covid, totalizando 25 pessoas. Então, já estamos aí com 59.618 pessoas, só está faltando 382 pessoas. Vamos lá, pessoal, hoje é de chegarmos a 60 mil, que marca de pessoas curadas, né? Que a praga tem matado as pessoas, tem, mas que a praga tem sido dominada por aqueles que têm fetos, tem, e nós estamos aqui para ajudar você, em nome do Senhor Jesus. Júlia Nobre, conta para mim, conste muito de tudo que você tem aí. Tenho aqui missionário 7 de hoje, tenho mais 10 da Covid, e um montão tenho ainda 74. Então, esses 10 da Covid, irmão. A Mayara Bueno, de Sorocaba, em São Paulo, conta que o esposo e mais dois familiares estavam com a Covid. A Leia Miranda, do Rio de Janeiro, orou por quatro pessoas que contraíram o vírus. A Madalena, de Pelotas, Rio Grande do Sul, orou por 10 pessoas da família que estavam com a Covid. A Zélia Souza, de Betim, Minas Gerais, cinco pessoas estavam contaminadas. A Bárbara Núbia, pelo YouTube. O irmão Sidney estava com a Covid e precisou ser internado. A Júlia, que é de João Pessoa, na Paraíba, orou por uma amiga que estava com a Covid. Pelo Facebook, o Eduardo Eugênio, do Piauí, a mãe dele estava internada com o vírus. Pelo Instagram, a Carla Andréia, de Goiás, orou por um conhecido que estava com a Covid. A Márcia Garcia, pelo Instagram, ela orou em favor do Caio, que estava com a Covid e precisou ficar um mês internado. E o décimo, pelo YouTube, da Helena Ferreira. A cunhada dela sofria por conta da Covid, mas depois da oração, o sofrimento acabou, sendo um total de 28 pessoas curadas. Então, nós já estamos aí com 59.646 pessoas. Só está faltando 354 para nós atingirmos 60 mil. Estou gostando do povo de Deus. O povo que orou, agora está dando testemunho. Foram dias terríveis. Olha, nem penso uma coisa dessa. Uma família toda contaminada. O pastor com a igreja toda contaminada. uniu conosco aqui, Deus curou e a vitória é nossa e temos que contar a vitória. Temos que desmascarar o diabo, jogar no chão e pisar na cabeça dele, no pescoço dele. Agora, Brenda, eu quero que você me fala 10 do montão, por favor. A Ailton Maia, do Rio de Janeiro, estava com dor nas costas fazia três meses. A Maria Benedita, de São Paulo, conta que há cinco dias a mãe não estava conseguindo andar devido a dores nas pernas e também não estava conseguindo levantar os braços. A Luciene Maciel, de Fortaleza, Ceará, conta que há mais de 10 anos ela sofria com depressão. Marineia Santos, de Itaboraí, Rio de Janeiro, conta que há dois anos estava com dor no joelho esquerdo devido à artrose. Maria Campos, de Contagem, Minas Gerais, estava desanimada pela manhã, mas agora, graças a Deus, já se encontra livre. Maurícia Josefina Santos, de Santos, São Paulo, conta que sentiu um incômodo grande na perna esquerda. A Laura Redo, de Recife, Pernambuco, há três meses, a neta estava em conflito com a mãe e, após oração, já estão em paz. O Nofre Bernotti, de Amparo, São Paulo, conta que tinha um caroço no intestino após dar a volta da vitória, foi curado. A Almerita Moreira, de Guarulhos, São Paulo, há cinco meses não tinha vontade de comer e nem de fazer nada, estava com um desânimo muito grande, mas agora está liberta. E o Wagner Cassiano, do Nascimento, de São Paulo, que estava com mal-estar o dia inteiro e agora já está livre. Que bonito, Deus seja louvado, é muita coisa que Deus está fazendo e quer fazer hoje. Por isso que esse programa está crescendo a audiência tremendamente. E isso medido nas cidades que tem um reloginho só. O Brasil todo não tem. No Brasil todo, glória a Deus, nós estamos sendo aí líderes de audiência, pode escrever. Mas é muita gente, tornou-se uma prática saudável as pessoas buscarem em Deus a libertação. Júlia Nobre agora me dá dez do montão também, por favor. Começo com a Alzira Sena, pelo YouTube, ela que sofreu com dores nas costas. A Rosiane, de Minas Gerais, que há 15 dias sentiu um formigamento no braço esquerdo. A Maria de Goiás, que estava desempregada. A Carmen Lúcia, de Teresina Piauí, que sofreu com labirintite e ansiedade. A Nádia Osório, de Ribeirão Grande, em São Paulo, que estava com dores na barriga. A Ruth Costa, de Queimados, Rio de Janeiro, que sentiu uma dor muito forte no ouvido esquerdo e também estava com tontura. A Rita, que é de Goiás, estava com dores nas costas e também com mal-estar. A Genesi, de São Paulo, estava com dor no estômago por conta de uma hérnia e também tinha refluxo e gastrite. A Andréia, que estava com mal-estar e dores nas pernas. E o décimo da parecida Camargo, pelo YouTube. Ela estava com mal-estar e com dores no estômago, mas depois da oração ela está curada. Só tem coisa boa com Jesus, né? E o pastor Jaime, tem novidade para nós? Pastor Jaime, conta para nós agora, por favor. Boa noite, missionário R. R. Soares. Estou chegando aqui com testemunhos e também o anúncio do final de semana. Primeiro, lembrando, Judite Amaral. Veja que caso, 22 anos, sentiu um desconforto na barriga e tinha um caroço do tamanho de limão. Judite participou do propósito do copo com água aqui com o Senhor, no SOS da Fé. E foi curada para a glória de Deus, tanto do desconforto como do caroço do tamanho do limão. Poder de Deus operando. Amanhã, sexta-feira, é dia da cura divina, da oração forte que Jesus mandou fazer. Em meu nome expulsarão demônios. Vamos entregar aqui o sangue do cordeiro no ato de fé. E vai ser o dia todo, Avenida São João, 791, 6 no jejum, 9, meio-dia, 2, 5 e 7, meia da noite. Desmanchando bruxaria, feitiçaria, mandando mal embora. Sábado, nosso missionário, 9, 14, 18. Domingo também, 7, 9, 11. Depois eu continuo, 14, 16, 18. Domingo, sempre 20 minutos antes. Continuamos com SOS da Fé. Olha, quando for hoje, 9 e 15, 9, 20, você não perca, porque eu vou contar um testemunho da igreja, que muita gente vai chorar. Eu chorei de emoção. Minha voz embargou quando eu vi Deus fazer uma coisa dessa no dia de hoje. Eu quero, vou contar essa hora, que é para todo mundo assistir, que onde tiver rede de TV, band e hit juntas, é aí, é o dia. Isso é fantástico. Nem pensa que é pouquinho, não. Ontem eu fiz aqui uma apresentação desse boletim Certeza Vitória, que fez o primeiro aniversário hoje. Fizeram até uma festa. Me convidaram, mas eu não pude ir na festa. Alguém me representou. E a Certeza Vitória é um boletim que não é vendido. É de graça. Mas com essa pandemia não tem dinheiro para quase nada. E como é que a gente vai... Até para pagar o selo no correio. Mas tivemos uma ideia. Você pode ter esse boletim no seu celular, no seu computador, no seu tablet, de graça mesmo. Agora. Como é que eu faço, missionário? Você vai fazer o seguinte. Você pega o seu celular, põe no modo câmera, que é para tirar uma foto. Não tire. É só aproximar o seu celular desse desenho, que é o QR Code. É o QR Code do boletim. E aí, você já vai ter o boletim no seu telefone. Olha que benção. Como nós recebemos agradecimento de pessoas, que eu fiz isso ontem. E olha, pode fazer isso agora. Meio minuto, dez segundos, você já está. Pega o seu celular agora, põe no modo câmera e põe. Missionário meu não recebeu, que ele deve ser mais antigo. Aí, você vai na loja dos aplicativos aí e baixa, que também é de graça. Você vai baixar e vai simplesmente o aplicativo do QR Code. Aí, você vai ter, não só para isso, para outras coisas também, que as pessoas não são ensinadas a não baixar até agora. Mas pode fazer isso agora. Vai ser uma benção. Aí, depois, você conta para os seus amigos. Compartilhe. Eu quero todo mundo, recebendo aí uns cinco a dez milhões de pessoas, recebendo esse boletim. E eu pedi até para colocar um aviso assim, que assim, quero receber todos os meses. Não precisa baixar sempre, não. Todo mês, já mandando para você. É de graça, já vai ser benção. E graças a Deus, por isso, em nome de Deus. O que tem nesse boletim, meu irmão? Tem muita coisa boa. Tem mensagem do missionário. Tem coisas que... Mensagem diferente que eu tenho aqui. O editorial, testemunho do mundo todo. E nós vamos melhorar esse testemunho. Daqui uns dias, você que fala inglês, vai poder também baixar o que é inglês. Vai poder baixar o de francês. Vai poder baixar o de espanhol. O de romeno. 26 idiomas estarão todos recebendo o nosso boletim de graça. Olha que coisa bonita. É lindo os dias que nós vivemos. Pode baixar agora, em nome do Senhor. E vamos agora fazer o quê? Eu quero cantar com você agora. Eu não vou cantar. É um clipe. Hoje eu pedi a pastoreada para escolher do meu disco anterior e do atual. Cinco. Eu vou suspender umas pessoas que querem cantar hoje, para poder o missionário também fazer a partezinha dele. Tudo se fez novo. Na sua vida vai ser feito novo também. Maestro, por favor. Tudo se fez novo, quando eu encontrei Jesus. Tudo se fez novo, do mundo ele é a luz. Se alguém está em Cristo, este é nova criatura. Eu vivi, eu chorei, mas eu criei, levantei pela fé, não caí. Eu clamei, então renasci, o Senhor me abençoou. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, com Jesus reinando em minha vida. Sou feliz, eu sou feliz, quando soube que meu Salvador me deu acolhida. Tudo se fez novo, quando eu encontrei Jesus. Tudo se fez novo, tudo se fez novo, do mundo ele é a luz. Se alguém está em Cristo, este é nova criatura. E as coisas antigas pra ele já passarão. Eu vivi, eu vivi, eu chorei, mas eu criei, levantei pela fé, não caí. Eu clamei, então renasci, o Senhor me abençoou. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, com Jesus reinando em minha vida. Sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz. Sou feliz, eu sou feliz, quando soube que meu Salvador me deu acolhida. Sou feliz, eu sou feliz, com Jesus reinando em minha vida. Sou feliz, com Jesus reinando em minha vida. Quando soube que meu Salvador me deu acolhida. Quando soube que meu Salvador me deu acolhida. Oh, glória a Deus. Olha, daqui a pouquinho tem oração com um copo com água. Hoje o programa toma a benção. As pessoas estão ligando de todo o Brasil, contando. Porque foi muita gente curada da Covid. Nossa, gente que bombardeando todo dia aqui os céus. Pra mandar a benção e Deus mandando. E as pessoas crendo e Deus libertando. Tem sido uma coisa muito bonita. Vamos ver mais um pouquinho aqui com a Brenda. Brenda, da Covid você tem quantos? Tenho mais 14, missionário. Então conta 10 pra nós. A Glória de Azevedo, de Belfort Roxo, Rio de Janeiro, conta que há dois meses que quatro familiares estavam com a Covid. Antônio, de Teresópolis, no Rio de Janeiro, estava com sintomas. Caterina, de São Paulo, conta que há 14 dias que dois familiares estavam com a Covid. Cleide Silva, de Campo Limpo Paulista, São Paulo, conta que há 16 dias que ela e o marido também estavam com a Covid, mas foram livres. Lourdes Silva, de Angra, do Seis, no Rio de Janeiro, foi curado do vírus. Ivonete Profino, de Catanduva, São Paulo, conta que o vizinho chamado Ivonete estava com a Covid e graças a Deus está livre. Maria, de São Pedro, São Paulo, o neto, foi curado da Covid. Rosineia Aparecida Malaquias, de Monte Azul Paulista, em São Paulo, orou por quatro pessoas que estavam contaminadas. Orlando da Conceição, de São Paulo, conta que o amigo estava com a Covid e foi curado. E a Cleusa Alves, de Brasília, que tomou d'água por 12 pessoas que também foram libertas do vírus, totalizando 29 pessoas. Então, já estamos com 59.655 pessoas, 75 pessoas. Ô, glória a Deus! Daqui a pouquinho vamos... Só está faltando 325 mil. O povo de Deus que foi curado ligando, nós vamos mandar o Medim tocar a trombeta aqui hoje, fazer aquela festa bonita, porque é o marco, 60 mil pessoas curar de Covid. Jesus, muito obrigado. O senhor é lindo. Júlia Nobre, da Covid, você tem quantos agora? Tenho aqui missionário 8 para contar. Conta para nós. Começa com a Letícia, de Santa Catarina, que ela conta que foram por 15 pessoas da família que estavam com a Covid. A Débora, de São Paulo, há 10 dias que ela estava com sintomas da Covid. O Marcelo, que é de São Paulo, na capital, estava com sintomas. Dizete Santos, do Paraná. Ela orou pelo Paulo, que ele mora em Curitiba e estava com a Covid, internado em estado muito grave. A Júcia, uma pessoa de São Paulo, 3 pessoas da família contraíram a Covid. Maria Alice Miranda, de Salvador, na Bahia, orou pelos 4 netos que estavam com a Covid. A Maria Neuza Pereira, de Rio de Janeiro, que estava com as pernas inchadas e também com a Covid. E o oitavo é da Tereza Moreira, de Jacarei, em São Paulo. Seis pessoas da família contraíram o vírus da Covid, mas agora já estão curadas, num total de 32 pessoas curadas. Então, nós já estamos agora com 50.700 e alguma coisinha aí, sete pessoas. Só está faltando 293. Então, vamos chegando lá, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Alexandre Jaqueto, cadê você, o meu amigo, com as suas notícias aí do Jornal das 10h30? Parece que o Alexandre não localizaram. Jaqueto, antes tarde do que nunca, hein? Conta para nós as manchetes do Jornal das 10h30. Perfeito, missionário, olha o Brasil. Já aplicou pelo menos uma dose de vacina contra a Covid em mais de 61 milhões de pessoas. O número é maior do que toda a população da Itália. Em alguns estados, como o Rio Grande do Sul ou o Mato Grosso do Sul, 25% dos habitantes estão nesta lista. O Senado aprovou um projeto determinando que a importação de insumos para enfrentar a pandemia deve ser liberada em, no máximo, cinco dias. Hoje, o pagamento do auxílio emergencial do governo foi liberado para quem nasceu em abril. O presidente Bolsonaro inaugurou uma ponte, construída em apenas dois anos, que vai ligar o Piauí ao Maranhão e aposentar as balsas da travessia. Na live com o missionário, a conclusão da história da passagem de Jesus por uma figueira, que revela a importância de estar em comunhão com Deus ao fazer qualquer pedido a Ele. A Alice, com apenas dois anos de idade, dá aula de dicção para muitos adultos ao dizer palavras como o paralelepípedo. Além de não errar, ela diz outras muito mais difíceis, missionário. Obrigado. Que bonito. E aqui, vamos pedir, fazer um pedido ao presidente Bolsonaro, né? Para ele fazer igual os Estados Unidos fez no início do século passado. Ele abriu estradas largas por todo o país, a produção aumentou e o país cresceu. Gostando aí dessa ponte, semana passada passou uma outra, e outras pontes, outras estradas. E aí, presidente, ajuda esse povo a pôr o Brasil na dianteira, porque para isso nós fomos levantados. E graças a Deus por tudo isso. Vamos falar agora da nossa TV. Maestro, por favor, momento Nossa TV. Na verdade, não adquiri para mim a nossa TV. E fui tocada pelo Senhor para presentear. E eu presenteei uma das minhas filhas, e ela ficou muito feliz. Todas as vezes que a gente fala, durante o dia, durante a semana, ela fala, Mamãe, acabei de assistir o culto. E nessa semana eu recebi uma ligação da minha mãe, que ela gostaria também que a nossa TV fosse instalada na casa dela. E ela gostaria também do pacote ouro. Isso me deixou muito feliz, porque, de certa forma, o Senhor, Ele alcança os nossos sim. E Ele é fiel para terminar a boa obra que começou na nossa casa, na nossa família, em nome de Jesus. Olha, e Deus está fazendo uma coisa bonita com a nossa TV. Liga para nós e para com esse misericórdia. Missionar não tem jeito? Tem, meu irmão. Você vai pagar menos do que um terço de uma xícara de cafezinho que toma numa boa lanchonete. Por dia, para ter os canais evangélicos. Só o da Bíblia já valeria a pena. Liga para 0800 agora. 201-400. 0800-201-400. E no YouTube e Facebook, a nossa página é NTV Brasileira. Instagram, Twitter, arroba NTV Brasileira. E vamos agora às missões, Maestro, por favor. Sonhamos em ver o mundo inteiro conhecendo a verdade do amor de Jesus Cristo. E como fruto da nossa vocação, recebemos diariamente testemunhos de todos os cantos do planeta. A nossa missão é povoar o céu. Doutor Soares, me chamo Marini e sou da Armênia. Quero contar que graças às orações que recebi na sua página russa, fui curada. Eu estava com muitas dores no pé direito, que não passavam. Então, pedi para que orassem por mim. E graças a Jesus, não sinto mais dor nenhuma. Depois da oração, fiquei boa novamente. E só tenho a agradecer. Obrigada, Jesus! Olá, doutor Soares, sou da Armênia e meu nome é Raikanushi Galfayang. Eu estava com um problema no ouvido e não sabia o que era. Ele doía e me incomodava demais. Um dia, decidi usar a fé e pedi oração na sua página do Facebook. E logo depois, passei água consagrada em minha orelha. Não demorou muito e algo que parecia pus saiu de dentro dela. Ela nunca tinha visto algo como aquilo. E hoje eu estou bem, sem dores e ouvindo normalmente. Por isso, quero agradecer a sua equipe pelas orações e a Jesus por me curar. Um grande abraço a todos! Cada um dos nossos passos é direcionado por Deus. E o mandamento é o de ir e pregar o Evangelho a toda criatura. Eu comecei a aprender pela TV, no canal 10. E eu acho assim que é uma maneira de a gente auxiliar outras pessoas. Hoje eu fiz um propósito de um Jesus assim e eu vou nos hospitais. Porque a área que o inimigo mais atinge é na família e na doença. Eu conto o meu testemunho, eu converso com as pessoas, dou um jornalzinho, se elas aceitam. Abençoo o nome de Jesus e elas e vou embora. E ser patrocinadora, até eu morrer, eu quero fazer isso aí. Chegamos até aqui porque aquele que nos chamou é fiel e ele nos faz caminhar em lugares altos. Cada testemunho mexe com o nosso interior. Essa gaúcha agora vai dar o jornalzinho nos hospitais e olha, vai ser patrocinadora até o final. Toma sua decisão também. Nós não estamos aqui forçando ninguém. Se Deus não toca no seu coração, nós te pedimos não seja patrocinador. Mas como é que eu sei que ele toca? É esse desejo que ele dá e você sabe até a quantia. Pega agora e já faz a transferência. Daqui a pouquinho vou lhe falar. Entre 9h15 e 9h20 o que aconteceu. Hoje você vai vibrar com o missionário. Então você faz a transferência. Primeiro você pode pegar toda a informação nesse QR Code aqui. Põe o seu celular no modo câmera. Aproxima daqui que tem toda a informação. Tem uns que tem que bater na tela. E depois você pode também, se não deu para pegar, anotar as contas do banco ou tirar uma foto. Você utilizou na hora que eu falar. Por exemplo, Banco Bradesco. A nossa agência do Bradesco é 3378-2. E a conta é 29315-612. No Banco Itaú é 0406. E a conta é 42717-9. No Banco do Brasil é 0472-3. E a conta é 62120-0. E no Santander é 3795-A. A conta é 013-000021-5. E na lotérica só dizia assim. Doação para o Show da Fé convênio 3091-2065. Uma informação. Você faz a transferência para a nossa conta e agência no banco, que é o mesmo seu. Então, já está pronto, só pôr o valor e mandar. Se é outro banco, tem que colocar o nosso CNPJ. Igreja Internacional da Graça de Deus, CNPJ 30902-803-0001, que é meu contrário, traço 00. Agora, você pode mandar pelo Pixi. É só você abrir o aplicativo do seu banco. Se você não baixou, ainda baixa que você tem direito. Aí você vai, clique na palavra Pixi, clique em pagar por QR Code e aponte a câmera do seu celular para esse desenho aqui na tela. Esse aqui é o QR Code do Pixi. Aí o que acontece? Vai abrir, você põe o valor e manda. É cinco segundos. Já está na nossa conta. E bendito seja Deus pelo que Ele está fazendo em nome de Cristo. Pega agora o seu copo com água, que eu vou abençoar em nome do Senhor. Amigo, a oração não tem que ser demorada duas horas, não. Às vezes a oração de meio minuto já resolveu a coisa. Eu oro dizendo, Pai, chegou o momento que nós vamos crer para o Senhor operar. O Senhor prometeu abençoar a nossa água e a Deus. E nós pedimos agora, coloca aqui a tua virtude em cada molécula. A tua essência, que é fogo que consome todo o mal. Pai, para consumir o mal que está nessa vida. E eu digo a todos agora, podem beber em nome de Jesus Cristo. Agora eu vou mandar embora. Vamos juntar a fé aqui e vamos determinar a saída do mal, de acordo com a palavra do Senhor Deus. Em o nome de Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu exijo que você mal saia dessa pessoa, desapareça. Pega tudo que é seu e vai embora. Não pode ficar. É uma ordem. Saia em nome de Jesus. E você levanta as mãos e diz, obrigado Jesus. Faça tudo que não podia fazer agora. Levante os braços, vai até lá em cima, bata a palma, coloque ele nas costas. Tudo que você não podia fazer agora, levanta o joelho. Missionário, eu não conseguia fazer isso. Tudo que você não podia fazer. Liga para nós e dá o testemunho agora. Ligando para o Rio Zero Prestadora 21, dá também da Covid. Hoje nós estamos na batalha, só está faltando 293 pessoas. Para nós chegarmos aos 60 mil curados de Covid. No Rio, Zero Prestadora 21. O primeiro número é 2141 3510 ou 2448 1610. São Paulo é Zero Prestadora 11. Primeiro número, 3181 9022 ou 3352 5880. O WhatsApp ou Telegram é 219 9077 3468. E você pode mandar pelo YouTube, Facebook ou pelo Instagram. Vamos agora à novela da vida real, por favor. Os 14 anos, 15 anos, eu já bebia. Quando eu tinha a faixa de uns 17 anos para 18, eu já era alcoólatra. Eu bebia todos os dias. Eu bebia e usava droga. Através dos anos, eu usei muita droga injetável. Não era só cocaína, eu já usava tudo injetável. Sabia que ele era viciado, né? Deu bastante trabalho. Eu era viciado mesmo, porque eu ia comprar pão de manhã. Não porque eu gostava de comprar o pão, porque eu já ia beber. Mais de mil reais por dia era para droga. Não eram só com as drogas que Ronaldo se enrolava. Tudo que não prestava, eu fazia. Mulherengo, bastante, né? A gente andava no mundão, fazia todas as coisas que eu não prestava. Eu era enrolão, mentiroso. Nós brigávamos muito, ele tentou me agredir várias vezes. Eu perdi tudo. Fiquei no zero. Minha esposa ficou um ano me sustentando. Não tinha mais nada. A droga, a bebida, levou tudo. Vera descobre que tem hepatite B. Durante o tratamento, conhece a Jesus através de uma amiga e passa a frequentar uma igreja. Fiquei sete anos naquela igreja, depois disso eu vim para a igreja da Graça. Aí eu tentei o suicídio. Não sei o porquê, porque naquele dia o satanás tomou conta de mim. Eu tentei me matar. Cortou o tendão, cortei, tomei 32 pontos no pulso. Cheguei lá já desfalecido, né? Porque eu perdi todo o sangue. Minha esposa me levou para mim uma bíblia. Foi ali que eu tive que tomar a decisão. Ronaldo passa a acompanhar a esposa, mas ainda não quer compromisso com Deus. Depois de um tempo, uns anos, ele começou a ir, mas saía para se drogar. Eu ia para passar um pano pela família, para parar de pegar no meu pé. Eu saía da igreja para ir usar droga. Eu tentava, levava ele para dentro, prestava atenção. Num segundo, ele saía, ia se drogar e voltava. O último estágio meu foi o craque. Eu fumava 30, 40 pedras de craque por dia. A igreja cumpre o papel dela, de acolher e ensinar. E Vera, o ministério de esposa. Eu agradeço a Deus, né? Por ter conhecido a Igreja da Graça. Ligava para o pastor Jânio 3 horas da manhã, 2 horas da manhã e atendia o telefone. Mas eu queria que ia mudar. Ela cria e campanha e levava o óleo, levava o suco de uva, ungia a roupa dele, ungia o travesseiro, ungia a casa. O craque, ele não tem remédio. Ele não tem remédio para o ser humano, mas para Deus ele tem. Foi em 2000 quando eu tomei essa decisão. Aí de lá para cá, até hoje estou na casa do Senhor. Convertido e fiel a Deus, Ronaldo quer retomar sua vida. Logo, Deus lhe dá o ministério de patrocinador. Deus tocou no meu coração para ser patrocinador. Eu pensei em montar um negócio. Aí, na época, o pastor Jânio falava, até o pastor Jânio falava, mesmo que você não tenha um negócio e pensa em montar um negócio, patrocina. Aí eu falei assim, eu vou fazer isso. Eu falei, Ronaldo, melão, transporte remoções para o Brasil inteiro. Amontei, fiz até uns cartões para o trabalho. E Deus é fiel e cumpriu, né? Em pouco tempo, eu comprei um caminhão, ajudo minha família toda. Falei assim, eu vou dobrar meu patrocinador, porque Deus está me dando, eu não posso negar. Então, é assim, Deus tem me ajudado, tem me suprido em tudo, entendeu? Em tudo, eu não tenho falta de nada, graças a Deus. Porque Deus foi tão maravilhoso comigo, que além de Ele me restaurar, a minha vida financeira, Ele me curou. Valeu a pena. E hoje Ele é meu companheiro na igreja também. Muito bom. Vida transformada, né? Completamente liberto e transformado pelo poder do nosso Deus. A Jesus, todo louvor e toda glória por tanta obra bonita que Ele faz. Ah, meu amigo, e se Ele mudou a vida dEle, não muda a sua? Muda. Transforma o seu marido com certeza, a sua esposa da mesma forma. A realidade é que existem pessoas que estão passando por um problema na vida, que eles dizem, pastor, é um deserto que eu estou passando. Falou bem, passando. Não é para você ficar no deserto. É para você sair do deserto e entrar na terra prometida. Não é para morrer no deserto. Pastor, mas o meu deserto está muito longo, está muito prolongado. As suas decisões, as suas atitudes fazem com que o seu deserto se torne maior ou menor. São as decisões suas que determinam isso. A Bíblia Sagrada nos fala, quando o povo de Israel foi tirado do cativeiro do Egito, eles iam ser conduzidos à terra prometida, mas morreram no deserto. E por que morreram no deserto? Não era porque Deus fez essa escolha, mas foram por causa das escolhas erradas que eles mesmos fizeram. Murmuravam, reclamavam e murmuravam tanto. Foram incrédulos, agiram de forma errada, desprezaram a palavra de Deus, em vez de acreditar no Senhor e tomar imposta a bênção e vencer os inimigos gigantes, que eles diziam ser eles tão grandes que eles diziam, aos nossos olhos, são eles gigantes e nós gafaiotos. Eles não eram gigantes. Eles eram grandes, mas não eram gigantes. Eles se assustaram, se apavoraram, deixaram o medo entrar no coração. Tudo isso e muitas outras coisas acabaram aprisionando aquele povo ao deserto. E eles morreram no deserto. Aquela geração toda pereceu, mas não era para ter sido assim. Era para todos terem entrado na terra prometida. O mesmo comigo, com você, com todo mundo. Todos têm o mesmo direito. Eu não sou melhor que você, você não é melhor que eu. E não existe nenhuma pessoa melhor que a outra. Todos nós temos o mesmo direito. Jesus pagou o preço por todos nós. O sangue de Jesus foi derramado por todos nós. As bênçãos foram dadas como direito nós para todos. Todos nós. A Bíblia Sagrada diz que a promessa diz respeito a nós, a nossos filhos e a todos quanto nosso Senhor Jesus chamar. Então a promessa é para todo mundo, pessoal. Basta que nós, de fato, assumamos verdadeiramente aquilo que a palavra promete, reivindiquemos essa bênção com a autoridade e quebremos a força do mal e vamos tomar posse da nossa bênção. Eu quero ler com você hoje aqui, no texto de números, capítulo de número 14, o que foi que aconteceu. Um relato bastante conhecido, mas que me chama a atenção aqui. Diz o versículo aqui que eles haviam se deparado com as notícias ruins, porque os espias que voltaram de espionar a terra trouxeram o relatório e aí diziam, olha, são aos nossos olhos gigantes e tal, não tem como vencê-los. Versículo capítulo 14 de números, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz e o povo chorou naquela mesma noite e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e toda a congregação lhe disse, ah, se morrermos no Egito ou ah, se morrermos neste deserto e por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos a espada e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam por presa, não nos seria melhor voltarmos ao Egito? Peraí, voltar ao Egito? Que negócio é esse? De lá eles já se vinham saído. Lá eles eram escravos. Não tinham direito a nada. Eram oprimidos pelo inimigo. E clamaram, clamaram e Deus levantou Moisés para tirá-los de lá. E eles falavam de voltar ao Egito. Como podem? Não é possível. Amigo, amiga, não é para voltar jamais ao Egito. Do Egito saímos para não voltar nunca mais. Do pecado saímos para não retroceder mais. Acabou, amigo, o passado, vida velha, acabou. Nova vida com Jesus. Nós somos chamados por Deus a vivermos o melhor de Deus. E não voltarmos, não retrocedermos ao castigo, à condenação, à doença, ao pecado, aos vícios, nada disso. Jesus nos libertou. E se nos libertou foi para sermos livres verdadeiramente. Então eles diziam aqui, ah, então que morrêssemos aqui não vai morrer coisa nenhuma. Eu vou viver. Eu vou contar os milagres, as maravilhas de Deus da minha vida. Não vou morrer, não. Vou viver poderosamente cumprindo os meus dias na terra. Nada desse negócio de ter palavras negativas. Murmurar também. Murmuraram contra os servos de Deus. Moisés, Arão, falavam mal. Ah, vocês têm isso e aquilo. E falavam um monte de coisas. E Deus se entristeceu com as atitudes deles. A Bíblia diz aqui ainda, versículo, vamos avançar um pouquinho, versículo aqui de número 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, o Caleb e o Josué. O que eles disseram? A terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra muito boa. E é. A terra que Deus nos deu é terra muito boa. As promessas de Deus são maravilhosas. Promessas de cura, promessas de prosperidade, promessas de vitória em todas as áreas da vida. Ou promessas de salvação para a sua família toda. Promessas de paz. Olha, tanta terra boa tem aqui para você. Toda essa terra lhe pertence. Todas essas promessas dizem respeito a você, aos seus filhos e a todos quanto nosso Senhor Jesus chamar. Diz respeito a todos nós. É para nós. Tomemos posse. A terra pela qual passamos a espiar é terra muito boa. E olha o que o Caleb disse aqui. Verso 8. Se o Senhor se agradar de nós, como é que eu faço para agradar a Deus, pastor? Uma criança não se agrada dando um chocolate, dando uma bala, qualquer coisa assim. E a Deus? Deus se agrada de você quando Ele veio em você a fé. Aí Ele se agrada de você. Quando o seu coração se alegra com a palavra dEle e você então deposita confiança no que Ele falou, Ele olha para você e diz, esse é meu filho. É essa pessoa que me agrada. Porque aí você estará dando a Ele condições de operar na sua vida e te fazer um vitorioso. Caleb dizia, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e noladará. Terra que mana leite e mel. Amigo, essa é a fé que Deus quer encontrar em você. Essa certeza, essa convicção. Eu vou tomar posse. Eu vou assumir a minha bênção. Eu vou dar louvor ao meu Deus. Então, somente não sejais rebeldes, primeira coisa, contra o Senhor e não temais o povo desta terra. Não tenha medo. O que mais? Porquanto são estes nosso pão. Nós vamos devorar os nossos inimigos. Retirou-se deles o seu amparo e o Senhor é conosco. Não os temais. E é isso que nós temos que fazer. E se assim o fizermos, tomaremos posse da bênção porque ela nos pertence. Eu quero fazer uma oração por você agora. Você que está com muita dor no corpo. Você que está oprimido. Você que está dizendo, passou a minha vida, está um deserto danado. Chega de deserto. Deserto não é o seu fim. O deserto é só uma passagem para entrar na terra prometida. O deserto não é para você habitar, não é para você morar, não é para ser permanente. Não, é só passageiro. Este deserto tem que acabar na sua vida agora. Vamos orar em nome de Jesus? Pai amado, Criador dos céus da terra. Eu louvo ao teu nome. Muito obrigado pela tua palavra. Nós entendemos o recado e agora compreendendo, declaramos. Não vou morrer no deserto. Eu vou entrar na terra prometida e vou me apropriar de todas as bênçãos que o Senhor tem para mim. E, Pai, unindo a minha fé com essa pessoa. Oh, meu Deus, eu lhe peço, toque nesta pessoa que está com um caroço no pescoço. Toca, Pai, nessa pessoa que está com a dor no abdômen. Oh, Pai, arranque agora a infecção, a dor, o caroço, a hérnia, o tumor, o cisto, o quisto. Oh, meu Deus, essa miséria também. Arranque essa miséria, esse desemprego. Pai, essa pessoa que está orando comigo agora, dizendo, Jesus, eu não vou morrer no deserto. Eu vou entrar na terra prometida. Eu tomo posse da bênção que me pertence. E eu digo, diabo, você tira a tua mão, Satanás. Você pega o teu sofrimento e saia. Pegue a sua enfermidade e vai embora. Pega a tua perturbação e desapareça. Agora, eu quebro o teu poder e eu te ordeno, em o nome do Senhor Jesus, sai, vai embora, em o nome de Jesus. E você diga, Senhor Jesus, eu saio do deserto. Eu entro na minha terra prometida. Eu tomo posse da minha bênção. Amém. Glória a Deus. É isso aí. Faça tudo que você não podia fazer agora aí. Ah, pastor, eu tinha um caroço no meu pescoço. E agora, vai procurar o caroço? Tu vai achar mais. Vem que lado que era. Era no lado direito, lado esquerdo. Era no pescoço, no pé da garganta. Onde que era aí? No pescoço. Sumiu os caroços? Liga pra cá e conte-se o testemunho pra louvor do nosso Deus. Se você tinha dor nas suas articulações, faça o teste e comprove a sua cura. Se você tinha dor nos seus ombros, levante seus braços lá pro alto agora, pra dar louvor ao nosso Deus por tanta coisa boa que Ele fez em você. Pastor, minhas pernas. Agora, fica bom dessas pernas, em nome de Jesus. E vamos fazer todo exercício aí pra glória de Deus, que a vitória já é nossa, em nome de nosso Senhor Jesus, que nos deu a bênção completa. Aperta o local agora, comprove o subestecimal. E liga pra cá e conte o seu testemunho. São Paulo é 011-3181-9022 ou 3352-5880. WhatsApp ou Telegram, 21-990-7734-68. E outra coisa, você que recebeu a cura da Covid também, entre em contato conosco agora pra contar o seu testemunho. Você diz, pastor, eu recebi a minha cura, eu recebi a minha bênção, eu fui curado agora. Entre em contato conosco e vamos dar louvor ao nosso Deus por tudo que Ele fez, hein? Você que recebeu a cura, você que orou por várias pessoas da família e essas pessoas foram curadas de Covid, olha, digo a você. Na hora de pedir, você pediu. Na hora de agradecer, não vai agradecer? Agora é a hora de agradecer. Sem aumentar, sem diminuir, você conte a verdade, porque a verdade glorifica o nosso Deus. A Bíblia diz que aquele que diz a verdade manifesta a justiça de Deus. Então faça isso agora pra glória do nosso Pai. Amém? Pelas mídias sociais, facebook.com.br Missionário RR Soares Instagram, arroba Missionário RR Soares pelo youtube.com.br Missionário RR Soares ou pelo Twitter, arroba RR Soares Anderlein, você escreve agora, manda pra nós o seu testemunho para louvor do nosso Deus que é tremendo, que é poderoso, que é maravilhoso e está fazendo, vai fazer muita coisa bonita aí hoje. Agora, Brenda, o que você tem pra nós de testemunho? Agora, pastor, tenho de hoje 30 testemunhos, 68 do montão e da Covid tenho mais 19. Me conte ideias desse montão, por favor. A Marlene Silva de São João de Meritino, Rio de Janeiro, conta que há um mês estava com a pressão alta e com a ansiedade. O José Francisco de Pouso Alegre, Minas Gerais, estava com as vistas dilatadas há dois anos. Mônica de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, estava com um caroço no braço. Ramilze Romanelli de Arara, São Paulo, conta que há 40 anos tinha um caroço do tamanho de um grão de feijão no pescoço. Verônica Alves, de Itabuão da Serra, São Paulo, conta que há dois anos estava com problemas na região íntima. Maria Loure, de São Bernardo do Campo, São Paulo, há dois meses estava com fortes dores na região da barriga e também nas pernas. Maria do Carmo, de Capivari de Baixo, em Santa Catarina, conta que há dois dias estava com fortes dores nos pulmões e coluna por pegar peso e uma ferida também que ele tinha no nariz por conta de uma alergia. Romilda Kaiser, de Almirante Tamandaré do Sul, no Rio Grande do Sul, há um dia estava sentindo dores devido a uma gastrite. Raquel, de Osasco, São Paulo, estava há um mês com muita dor de cabeça. E a Maria Marques, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, que há um mês sentia muita dor na perna direita e agora não sente mais nada. Glória a Deus. Agora, dez desses covid, por favor, cura de covid. E da Lina Malfará, de Catanduvas, Paraná, uma pessoa foi curada da covid. Cacilda Marques, de Parauapebas, no Pará, conta que cinco pessoas da família estavam com a covid. Maria do Socorro, de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, conta que há 11 dias, cinco familiares testaram positivo. Sônia Alves, de São Luís do Maranhão, a irmã estava com 50% do pulmão tomado devido ao vírus. A Sônia Maria dos Santos, do Rio de Janeiro, conta que ela e a patroa estavam com a covid. Odila Guimarães, de Talbaté, São Paulo, uma conhecida foi curada. A Lourdes, de São Paulo, conta que orou por quatro pessoas. Lione Moreira, de Fortaleza, Ceará, havia 15 dias que estava com os sintomas e agora está melhor. Lourdes, de São Paulo, orou por quatro pessoas que estavam com a covid. Lione Moreira, de Fortaleza, conta que estava há 15 dias, que vinha sofrendo com os sintomas da covid-19. Após a oração, graças a Deus, se encontra curada, totalizando agora mais 25 pessoas, pastor, que alcançaram a vitória da covid. Louvado seja Deus. Agora vamos falar com o pastor Jaime, lá em São Paulo. Pastor, por favor, é com o senhor. Olha, o propósito da... Abençoando muita gente mesmo aqui. Olha o caso do Arita, aqui de São Paulo. Há 10 anos estava com dores, refluxo, inchaço no estômago. Depois de participar da oração aqui, ela foi curada para a glória. Deus está liberta. Amanhã é sexta-feira, dia da cura divina, libertação. Aquela oração de expulsar demônios com a entrega do sangue do Cordeiro. Nós vamos entregar o dia todo, em todas as reuniões. Eu estarei em todas elas, seis, nove, meio-dia, duas, cinco e sete e meia da noite, com muita unção, com muito poder de Deus. Como Deus vai operar, como Deus vai se manifestar. E deixa eu lembrar que sábado teremos o missionário nove, quatorze e dezoito. Domingo é o dia do Senhor. Estaremos, assim, sete, nove e onze, com o missionário pregando. Eu estarei ao lado dele, mas vou continuar quatorze, dezesseis e dezoito. É o dia do Senhor, para quem quer aquela presença de Deus forte, recuperar autoestima, mas Deus opera muito. São João, sete, nove e um. Maravilha, pastor Jaime. Benção completa será esse final de semana em Madureira, aqui do Rio de Janeiro. Eu aguardo os amigos às nove da manhã, duas da tarde e às sete da noite. Na Praça Armando Cruz, 120, no Shopping Tem Tudo. Eu convoco você para vir tomar posse da benção completa em nome de Jesus. Já no domingo, eu faço cinco cultos especiais, sendo sete, nove e onze horas da manhã, começando quinze minutos antes, depois às quinze e também às dezoito horas. Você aqui do Rio de Janeiro é meu convidado. Venha participar. A nossa igreja fica bem em frente ao terminal de ônibus do BRT de Madureira. Quer dizer, não tem dificuldade. Quem vem de BRT salta na porta da igreja. Também tem aqui, junto aqui à igreja, a estação de trem. Quer dizer, quem vem de trem, quem vem de BRT, está na porta da igreja. Quem vem de carro também, condução própria, tem o estacionamento, o Shopping Tem Tudo. Anote o nosso endereço. Praça Armando Cruz, 120, no Shopping Tem Tudo. Você é nosso convidado. Vamos falar com o nosso amigo Jaqueto, lá direto de São Paulo, que tem as notícias do seu jornal. E aí, Jaqueto, muitas notícias? Oi, Jaqueto, muitas notícias. Sim, pastor Rogério, muitas, dentre elas, que a previsão é boa para quem paga plano de saúde. Segundo a Agência Nacional de Saúde, os individuais deverão ter correção negativa este ano. E a Associação Brasileira do Setor informou que os coletivos terão o menor reajuste dos últimos tempos. O otimismo dos empresários cresceu com o aumento das exportações em 19% de eletroeletrônicos nos primeiros quatro meses do ano. A antecipação da primeira parcela do 13º dos aposentados e pensionistas vai injetar mais de 25 bilhões de reais na economia. O governo prorrogou até o fim do ano a isenção do imposto de importação de produtos destinados ao combate à pandemia. A Agência Reguladora de Saúde dos Estados Unidos informou que a vacina da Pfizer pode ser armazenada por até um mês em uma geladeira. E no placar da vida, o testemunho de quem encontrou a cura da Covid através de Jesus. E a contagem dos milhares de curados não para de crescer, não é, pastor Rogério? É, Jaquiel, nós estamos na expectativa de conseguir chegar às 60 mil pessoas curadas hoje aqui. Vamos nessa torcida de fé e crendo porque o nosso Deus está fazendo maravilhas. Obrigado, amigo. Continuamos aqui e falando em milagres, vamos falar aqui com a Brenda. Brenda, o que você tem para nós de testemunhos? 58 do Montão, tenho 30 de hoje e da Covid eu tenho mais 9. Vamos falar então do Montão 10, por favor. Eliese de Adustina, Bahia, conta que há 15 dias estava com muco na garganta. Yolanda da Silva, de Monge das Cruzes, São Paulo, sentia mal-estar e dor na cabeça. Marinette de Pedra, Pernambuco, conta que sentia dor no joelho, isso há mais de um ano. A Benedita Gomes, de Santo André, São Paulo, conta que há dois anos estava com dores nas pernas devido à artrite e artrose e a pós-oração está melhor. Eliane do Rio de Janeiro estava com um caroço nas mãos que era do tamanho de uma bola de gude há três meses. Isabel Correa, de Alto Alegre, São Paulo, estava com dor de garganta. A da Lúcia Esquivel, de Salvador, Bahia, conta que há um ano estava com dor na coluna e foi diagnosticada com bico de papagaio. A Denisa do Rio de Janeiro foi curada de dores nos ossos que começou hoje mesmo. A Delina de Barros, de Jataí, Goiás, durante 15 anos sofreu com a perna direita torta devido ao desgaste ósseo. E a Madalena Paiva, de São Sebastião da Moreira, no Paraná, conta que estava com dor na mama, isso há três meses, e agora já está curada. Louvado seja Deus. Olha, e você que foi curado, manda para nós o seu testemunho agora. Entre em contato conosco, os telefones estão passando aqui no vídeo. Se anota agora, tira uma foto, manda para nós o seu testemunho, porque temos que registrar no mundo do reino de Deus, de tal forma que o inimigo não possa mais tocar na sua vida. Vamos fechar essa porta para o mal, não é verdade? E você que foi curado de Covid-19 também, envia para nós esse testemunho. Se você que foi curado, mandar, eu acredito que nós vamos chegar hoje a 60 mil pessoas curadas. É só você que foi curado enviar para nós. Agora não aumente e não diminua. Vamos falar a plena verdade, que aí Deus é glorificado. Ô Brenda, você tem quantos ainda casos de cura de Covid? Na Covid eu tenho mais nove, pastor. Mais nove. Então deixa eu pegar primeiro com a Júlia agora. Júlia, o que você tem para nós? Tenho aqui, pastor, 31 da oração de hoje, tenho 64 do Montão e 14 da Covid. Vamos contar 10 da Covid, Júlia. Vicente Fortunado, de Belo Horizonte, Minas Gerais, que há 11 dias a esposa estava contaminada. A Maria Alves, que é de Osasco, em São Paulo, conta que o filho, a Nora e o neto foram curados da Covid. O Nelson Júnior, do Paraná, orou por cinco pessoas que estavam com a Covid. Pelo Facebook, a Lidy Mello, de São Paulo, o filho e a Nora estavam com o vírus. Pelo YouTube, a Laura Inês, orou pelo esposo de uma amiga e também por um outro conhecido, que ambos estavam com a Covid. Luan Vitor, de Minas Gerais, ele tem 14 anos e estava com os sintomas da Covid e também que desde bebê ele tinha uma alergia muito forte, mas hoje está livre. Pelo YouTube, a Maria Lopes, do Espírito Santo, a mãe de uma amiga, estava com a Covid. A Regina Alva Cássia, de São Paulo, orou pela filha de uma amiga que estava com a Covid. A Maria das Dores Carvalho, Edivar de Grande, no Maranhão, há 20 dias que ela e mais cinco pessoas da família contraíram a Covid. E o décimo da Kaique Souza, de Salvador, na Bahia, que sentiu sintomas da Covid, mas depois da oração ela está curada, sendo aqui um total de 23 pessoas curadas. Ô, Glória a Deus, mais 23. Então, 59.750 pessoas curadas de Covid-19. Ô, nosso Deus, ele é tremendo. Só falta você, só falta 250 para a gente chegar agora a 60 mil pessoas curadas de Covid. Você foi curado? Manda para nós seu testemunho agora. Agora, Júlia, me conte 10 desse montão, por favor, desses gerais. É que é bonito o nosso Deus fazer maravilhas. Eu começo com o Júnior, que é do Rio Grande do Norte. Ele sofreu com uma gastrite. A Marilene Laminde, duque de Caxias, aqui no Rio de Janeiro, que estava com uma dor muito forte na perna direita e isso havia dois dias. Pelo Facebook, a Clenice Silva, do Maranhão, que estava com dores nos braços. A Maria Madalena, do Rio de Janeiro, que estava com mal-estar e com dores nas costas. A Eliane Levita, pelo YouTube, sentiu um enjoo. Pelo Facebook, a Joana, do Amapá, que estava com a pressão muito alta. Elcio José, de Minas Gerais, que estava com queimação nos pés. A Francisca Oliveira de Sous, de Fortaleza, no Ceará, que há vários dias sentia dores nos braços. Pelo Facebook, a Joana, que é de São Paulo, na capital. Ela estava com muita dor de cabeça e também com sinusite. E o décimo é pelo Facebook, da Ruth. Ela conta do Rio Grande do Sul, que ela tinha problemas no intestino, mas depois da oração, esse problema desapareceu. Pois é, o nosso Deus é tremendo, não é verdade? E você tem algum tipo de problema que precisa desaparecer também? Fique firme na fé, que daqui a pouco o missionário vai orar e creia o poder de Deus há de operar em você. Vamos agora acompanhar o momento da nossa TV, o sistema de televisão por assinatura que tem feito a diferença no nosso país. Olha como as pessoas testemunham. Roda para nós. Para mim, ela veio com a mão cheia de Deus. Eu achei que ainda era pouco, só estar indo para a igreja. Eu queria algo mais para preencher o tempo que eu estava em casa. Porque eu nunca fui muito ligada à televisão, mas a nossa TV já é uma outra coisa. E isso tem me ajudado bastante. Principalmente agora que tem os cultos antigos. Deus entra na nossa casa através dessa TV. E Ele faz maravilhas como tem feito na minha vida. Eu creio que vai fazer na de todos. Está vendo? Se colocar na sua casa também, você vai ter um testemunho a dar. Pode escrever, porque Deus tem nos dirigido na nossa TV a um ponto que as pessoas precisam dela. Primeiro, nós fazemos para a obra de Deus. Segundo, o preço é uma coisa quase significante. É menos de R$ 50,00 para você ter os canais evangélicos e os obrigatórios. Todos eles, liga para nós e pede informação, você vai ver. Realmente é uma obra de Deus. Mas por que vocês não cobram? Podiam cobrar quatro, cinco, seis vezes mais caro como os outros. Mas para nós é ministério. Nós estamos aqui, é para levar a bênção para as pessoas. As nossas necessidades, Deus tem suprido. 0800 201 40 00. 0800 201 40 00. Também você pode para a nossa página no Facebook ou no YouTube. NTV Brasileira, no Instagram ou Twitter, arroba NTV Brasileira. Amigo, Deus é grande, Deus é forte e Deus tem nos abençoado. Hoje nós estamos caminhando para os 60 mil testemunhos. Já estamos com 59 mil, 750. Falta só 250 de pessoas curadas da Covid. Se Deus aprovar, as pessoas vão dar testemunho. Porque ele curou muita gente. Isso é claro. Tem gente que está deixando para um dia. Não, não faça isso não. Você está esperando o quê? Esperando que o inimigo se levante de novo e traga aquela mal. As famílias, muitas delas, quase todas destruídas pela Covid. Mas Deus interveio. Oraram, nós oramos e Deus deu a vitória. Pega agora o seu telefone e liga para nós e conta o que Deus fez com os familiares curando-os da Covid. E de outros males também. Nosso telefone do Rio é 0 prestador. 0 prestadora 21, é 21, 41, 35, 10 ou 24, 48, 16 e 10. Em São Paulo é 0 prestadora 11, 31, 81, 90, 22 ou 33, 52, 58, 80. O WhatsApp ou Telegram é 29, 90, 77, 34, 68. E olha, Deus tem feito um trabalho bonito. Você que recebe as nossas mensagens pelo YouTube, já estamos chegando a quase 300 mil pessoas nos seguindo. É a cada dia mais novidade. Vai lá, youtube.com, R.S. Soares, o S.O.S. da Fé e veja o que Deus está fazendo em nome do Senhor. A RedeTV agora já lançou a nossa abertura. A partir de agora, RedeTV e RIT juntos, trabalhando para que Deus possa abençoar todo o povo em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Amigos da RedeTV, uma hora a mais nós vamos estar aqui com você. Nós vamos ter dez e meia da noite. Para nós ainda falta duas horas para terminar o programa. Amor, vocês essa hora vão passar conosco e muita coisa boa vai acontecer. Quando for nove e quinze, nove e vinte, eu vou contar para as pessoas um testemunho da igreja no dia de hoje, que vai impactar você. O nosso Deus fez algo maravilhosíssimo. E nós temos que falar a verdade para ajudar outras pessoas a serem abençoadas. Deixa eu conversar um pouquinho aqui com a Brenda. Brenda, quantos estímulos você tem aí hoje? Eu tenho 48 do montão de hoje, tenho 41 e da Covid são mais 13. Tereza, então fala 10 da Covid, por favor. Antônio Carlindo de Araújo, de Vitória Espírito Santo, testou positivo. A Marlene Miranda, do Rio de Janeiro, orou com fé por cinco pessoas que estavam positivos. Ione Machado, do Rio de Janeiro, orou por uma pessoa que estava contaminada. Ana Branc, de Colombo, Paraná. Há 15 dias, dois amigos fizeram o teste do positivo. E há 40 dias, que dois conhecidos estavam entubados. Bernadette Oliveira, de São Paulo, há 20 dias, uma conhecida estava internada. Luzia Tavares, do Rio de Janeiro, conta que o vizinho e o filho contraíram o vírus. A Luísio, de Salvador, Bahia, recebeu a cura da Covid. A Maria de Belfort Rocha, do Rio de Janeiro, o filho estava contaminado. A Lucia Antunes da Silva, ela é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e conta que cinco pessoas na família estavam com o vírus, todas foram curadas. E a Ana Brito, de São Paulo, conta que há nove dias que o filho estava na UTI, diagnosticado com a Covid, e agora também está livre. E totalizando 22 pessoas. Então já estamos com 59.772 pessoas. E está faltando só 228 para nós chegarmos aos 60 mil pessoas curadas. E hoje é um dia de batalha, é um dia que nós vamos fazer tudo para que você seja também liberto. Se você tem qualquer problema na vida, daqui a pouquinho vou lhe trazer uma palavra linda, abençoada, que vai lhe ajudar bastante, e depois vamos fazer a oração da fé. Júlia Nobre, conta para mim agora, quantos testemunhos você tem? Tenho aqui missionários 64 do Montão, nove da Covid, e da oração geral de hoje, mais 33. Então vamos fazer bem rápido agora, os nove da Covid, por favor. A Marileia Cordeiro, do Rio de Janeiro, amigo dela, estava com a Covid. A Benedita Oliveira, de São Paulo, ela contraiu a Covid e estava muito mal. A Tereza Gomes, de Londrina Paraná, que a Nora, a neta e a bisneta, estavam contaminadas. Pelo Instagram, o Leonardo Fernandes, de Mojiguassu, São Paulo, que sofria com a Covid. A Elisa Lopes Ferreira, do Rio de Janeiro, ela e os dois filhos contraíram a Covid. O Richard, do Rio de Janeiro, ele orou por três pessoas que estavam com a Covid, e isso há três semanas. A Rosemaria, conta de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, que o neto estava com a Covid. A Cirlei Paulina Matos, conta de Minas Gerais, que o cunhado e mais dois sobrinhos estavam com o vírus da Covid. E o nono é pelo Facebook da Regina, de Pelotas, Rio Grande do Sul, que a Nora e o filho estavam com a Covid, mas depois da oração, eles estão curados, sendo um total de 18 pessoas curadas. Então já estamos 59.790, só faltam 210 pessoas para nós atingirmos aí aos 60 mil pessoas curadas. É fácil, porque o que tem de gente curada não é brincadeira não. Estavam precisando, oraram, suplicaram a Deus, nós oramos juntos, abençoamos e as pessoas foram curadas. Tem família que parece que ia ser dizimada, acabar todo mundo, mas Jesus curou todo mundo. E olha, você que tem esse testemunho, liga para nós e conte para que o diabo não tome a revanche, mas ao contrário, para que Deus fique feliz com o seu testemunho. Ontem eu mostrei aqui esse boletim da Vitória. Esse boletim, ele é feito para os patrocinadores, mas ele é, quando, antes da pandemia, nós estávamos distribuindo ele, impresso por todas as partes. É um trabalho muito bem feito, um trabalho que realmente enaltece o nome do Senhor. E nós temos aqui testemunho das pessoas, temos não só daqui, mas do mundo todo. Pessoas que por todas as partes, Paquistão, Oriente Médio, e estamos trabalhando para melhorar essa revista aqui. Romênia, Austrália, lá do outro lado do mundo, Portugal, Equador, aqui a missão na Romênia, explicando que é Romênia. Aí vem com Cristo nas perdas, testemunhos maravilhosos. Tem uma oração que eu coloco todo mês para os amigos e também tem aqui na Escola do Espírito Santo. Eu escrevo todos os meses falando de um tema que tem ajudado muitas pessoas. Como é que eu faço, missionário? E para as crianças, tem aqui a revistinha para as crianças. E como é que eu faço? É grátis, não paga um centavo. E o melhor que você pode receber agora, nesse minuto, é na sua casa. Como é que eu faço? Pega o seu celular, coloca no modo câmera, que é para tirar foto. Você, então, vai e aproxima desse QR Code. Isso aqui é o QR Code do Certeza da Vitória. E você, ele vai abrir. Bom, o meu não abriu, missionário. Talvez o seu telefone seja um pouquinho antigo. Aí você tem que, os novos já vêm com o aplicativo de QR Code preparado. Aí você tem que abrir na sua loja e, em seguida, você põe e coloca. Eu pedi para colar, não sei se já colocaram, assim, um desejo receber sempre, todos os meses. Aí a gente já vai mandar para você automático. Você fica já inscrito e todo mês você recebe. Um dia que você não quiser, você não me mande mais, não manda mais e acabou. E missionário Soares, quanto custa? Nada. Agora pode pegar. Ontem foi uma maravilha. As pessoas ligaram depois agradecendo, compartilhando. E foi uma festa ontem. E hoje está sendo também. Então pode pegar agora e conseguir a certeza da vitória aí na sua casa, em nome de Cristo, nosso Senhor. Daqui a pouquinho vou lhe trazer a palavra. Deixa eu ver mais testemunhas agora. Brenda, quantos testemunhas você tem agora? Tenho 41 de hoje, 48 do montão e 3 da Covid. Então 10 do montão, por favor. Isael Alves, de Mozarlândia, Goiás, conta que há cinco meses a mãe estava com dor no braço direito e foi diagnosticada com ruptura nos tendões e ele estava com uma dor na garganta. Beatriz Gomes, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, estava com dois cistos nos rins havia três anos. Marli Machado, de Florianópolis, Santa Catarina, há quatro meses, estava desempregada e Deus concedeu a vitória. Irene Lopes, de Sapucaio do Sul, no Rio Grande do Sul, há dois dias estava com dores nos braços e também no pescoço. Bernadette, de Porto Seguro, Bahia, a mãe foi curada de pressão arterial alta e também de neuralgia. José Annenberg, de Petrópolis, no Rio de Janeiro, conta que há dois meses estava internado devido a um acidente vascular cerebral. Aldenora Araújo, do Rio de Janeiro, sofria com desenteria. Benedita Alves, de Anápolis, Goiás, sofria com dores nos olhos, uma ferida no nariz e um caroço pequeno na perna. A Vera Santos, de Vitória e Espírito Santo, conta que há um ano estava com um caroço na região íntima e a Cícera Isabel, de Americana, São Paulo, conta que recebeu a cura de dores nas pernas. Ô, Júlia Nobre, você tem quantos testemunhos aí? Tenho aqui, missionário de hoje, 35, tenho mais 7 da Covid e Montão tenho ainda 64. Então, fala esses 7 da Covid, por favor. O Rogério Adão, de Ponta Grossa, Paraná, orou pela professora da esposa que estava com a Covid. Pelo Facebook, a Fátima Cerqueira, de Goiás, que o primo Hélio precisou ficar internado na UTI, em estado grave por causa da Covid, mas já está curado e de alta médica. A Alice Moraes, de São Paulo, orou pelo tio e pela esposa dele que estavam com a Covid. A Cláudia Julieta, de Minas Gerais, por luto pela conta, que sofria com a Covid. A Eliane apareceu da Oliveira, a irmã dela estava contaminada. A Dulce Valente, orou pela cunhada que estava com a Covid. E a Ana Maria Gomes de Souza, de Açailândia, no Maranhão, que ela estava com a Covid e ficou 5 dias internada, mas depois da oração está livre, um total de 8 pessoas curadas. Está faltando só 202 pessoas para nós atingirmos 60 mil e graças a Deus por isso. Mas, Júlia, eu quero que você me dê 10 do montão também agora. Leia para nós, vamos dizer assim, devagar como você tem lido, para que a gente possa beber o que Deus está fazendo nessas vidas, entendendo. Eu começo com aquela Cristina Silva, pela YouTube. Ela estava com febre e com dores de cabeça. A Márcia, de Salvador, na Bahia, sentia dores nas costas. A Marinda Monteiro, que estava com dores nas costas. Norberto, conta de Taubaté, em São Paulo, que sentiu mal-estar. O Edevino, que é do Paraná, estava com tontura e labirintite. A Cléria dos Santos, de Ribeirão Preto, em São Paulo, que estava com dores do lado esquerdo do corpo e também com dores na coluna. A Junete, pelo YouTube, que estava com dores no ombro esquerdo. A Geralda Pacheco, que há dois dias sentia muita dor no intestino. A Geliane, de Paulo Afonso, na Bahia, que estava sofrendo com uma tosse seca. E o décimo, da Tiele, que é da Bahia e sofria com uma azia, mas depois da oração não sofre mais. Que bom. Nós estamos, então, hoje aqui falando sobre Efésios, capítulo 5, começando o versículo 14, que nós já estudamos com o pessoal da RIT. Agora a Rede TV está junto, eu vou fazer uma repassadazinha para todo mundo entender. Em seguida, eu coloco matéria nova para você. Diz assim o apóstolo Paulo escrevendo, inspirado pelo Espírito Santo, e isso aqui faz parte da nova aliança. Isso é mandamento de Deus. Todo mandamento, quando nós cumprimos, nós provamos que amamos o Senhor. Aí o Senhor vai e cumpre as promessas dele, porque ele também nos ama. E Jesus disse, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. É João 14, 21. Aqui diz assim, pelo que diz, desperta tu que dormes. É incrível, mas a maioria dos cristãos espiritualmente estão dormindo. Igual aquelas pessoas que não estão se importando com a vida. A necessidade está batendo na porta, a roupa está ficando velha, o sapato está gasto, a comida está escasseando. Mas a pessoa, não, Deus vai me ajudar a qualquer dia desse. Não, esse não é o caminho. Deus ajuda aquela pessoa que vai buscar o que é dela, que vai trabalhar e fazer. Se você está assim, nessa depressão, Deus quer libertar você. Ele está mandando você despertar desse sono. Tu que dormes, levanta-te dentro dos mortos. A humanidade é dividida entre vivos e mortos, espiritualmente falando. Os vivos são aqueles que nasceram de novo, que provaram o novo nascimento e que estão capacitados para ir para o céu com Jesus quando Ele voltar. Os mortos, todos nós éramos, são as pessoas que nascem nesse mundo, mas ainda não tiveram o prazer, o privilégio de ouvir falar do novo nascimento que Jesus dá. E as pessoas ouviram, mas simplesmente não deram atenção. Continuam mortos, separados. Então Ele está dizendo para nós aqui, para nós nos levantarmos dentro dos mortos, para nós assumirmos a nossa posição. Ah, missão, eu não sou melhor do que ninguém. Mas o que é isso? Você não aceitou Jesus como salvador? Você tem a obrigação de ser melhor. Dá o exemplo. O cristão não pode ficar falando, não, eu só estou pensando o dia que eu vou para o céu. Sim, eu vou para o céu. Mas enquanto eu estiver aqui, eu vou lutar para prosperar, para ser uma benção. Eu já tenho o suficiente, mas por que não ganhar mais e ajudar os necessitados? Dar emprego para os desempregados. Irmãozinho, os patrões não são pessoas de massa. Eles são pessoas de capacidade, que criam emprego para as pessoas que não têm essa capacidade. Ou que querem viver a vida como empregados. Nós temos que prosperar, temos que fazer por onde? Não adianta ficar agora orando, orando. Não, Deus está mandando, levanta-te dentre os mortos. Aí vem a promessa, e Cristo te esclarecerá. Cristo vai mostrar para você o que você tem que fazer para tomar posse da benção. Da cura, da libertação, da prosperidade. Casar-se, quantas moças estão aí já com rugas, mas não encontram o príncipe. Quantos sapatos estão ficando velhos e não encontram a princesa. Por que isso? Isso é coisa do demônio. Você tem que levantar-se. Deus, eu vou buscar a minha princesa. Ou ela, eu vou encontrar com o meu príncipe, e Deus vai dar-se a vitória. Não banca o bobo, não. A vida passa, e quando você acorda, já acabou. Ah, mas já pagou muito tempo, então está na hora de levantar. Deus está falando com você. E você vai responder por essa promessa. Por essa admoestação do Senhor aqui agora. Ele quer lhe esclarecer. Quando você acorda, desperta, porque está dormindo, e levanta-se dentre os mortos, creia que isso vai me esclarecer através da palavra. Aí Paulo diz, portanto, por causa disso, fede prudentemente como andais. Você é de Jesus. Agora, como é que você está andando? Marcando o passo no mesmo lugar? Com pensamentos sujos? Programando fazer uma coisa errada? Ou fazendo? O que é isso? Você é a luz. Você não pode se envolver com essas coisas. Não tem esse negócio que não dá certo. Para nós, Deus já deu certo. Nós não podemos nos compactuar com o inimigo. Temos que ficar livres de todo envolvimento maligno. E fazer aquilo que agrada a Deus. Ele está claro aqui, que nós temos que ver prudentemente. O que ver com prudência? Examinando bem. O que não presta, nós tiramos. Por exemplo, vamos supor que eu estou andando na rua e aqui tem um bueiro, mas está sem tampa. O que eu faço? Eu passo de longe. Não, eu não tenho problema, porque se eu cair, Deus me tira. Está de brincadeira, não é? Você vai cair, vai quebrar o braço, quebrar a perna, ou até morrer. E lá embaixo, o que tem lá? Uma lama tremenda, cheia de micróbios. E pode ter até coisas, ratazana que é na brincadeira, tira um pedaço seu. Não, a gente tem que andar com prudência. Choveu, desbarrancou, e eu vou chegar na porta para ver o que aconteceu. Vai arrebentar comigo, eu vou cair lá. Eu quero ver nada, eu fico longe disso. Deus está falando para você ver prudentemente, usando a prudência, como você tem andado na fé. Não está falando o andar aqui na terra, na fé. Porque se você andar bem na fé, as coisas boas vão vir sobre você e vão acompanhar você e vão ser uma bênção. Está em Deuteronômio 28, pode ler lá, versículo 1, 2 e por aí você vê quanta coisa boa. Até o 14, tem o versículo 12 que fala, você emprestará muita gente, porque não tomará emprestado. Mas muita gente está endividada hoje. Como é que eu vou pagar? O juros está caro. É o agiota. Para com isso. Faça uma liça, põe diante de Deus. Eu vou me livrar desses débitos. Eu pergunto o pastor da sua igreja. Quem diz que o senhor faz oração da prosperidade, pastor? Prosperidade é coisa que nós precisamos fazer sempre, uma reunião semanal. Chamar os empresários para poder injetar ânimo neles. Mas ânimo neles, a gente vai buscar de Deus e eles vão ser uma bênção. Ah, minha igreja não pode nem reformar, que o meu povo é pobre. Mas era pobre, era pecador e ficou santo. Era pobre, devia ter prosperado. É isso que a Bíblia diz. Porque está escrito em Filipêas 4, 19, O meu Deus, segundo a sua riqueza e glória, suprirá em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Então, portanto, vende prudentemente como andais, não como Nécias. Nécias é uma pessoa bobinha, que falta conhecimento. Ah, está tudo bem. É, Deus não quis que eu prosperasse. Deus não quis que eu casasse. Deus não quis que eu estudasse. Para de brincadeira, meu irmão. Quem venceu na vida pagou o preço. Saiu lá da miséria. Mas Deus deu a vitória, trabalhou. E às vezes não tinha nem duas, só tinha duas mudas de roupa. Chegava de noite em casa, depois do colher, levava uma camisa para no outro, no dia seguinte, não no próximo agora. Dois dias depois vestia, porque do próximo já tinha lavado o dia anterior. E às vezes estava no inverno, estava molhado. A gente tinha que passar ferro ali até secar, pendurava direitinho e saía todo bonitinho para vencer. E venceu. Ah, você tem que acordar na vida. E diz aqui, olha, não como Nécias. Não, não, não. Você tem que ser sábio. Nada de você ser motivo de chacota dos outros, motivo de apreciação. Nossa, essa pessoa é gente boa. Não envolve com coisa errada. É uma pessoa limpa e uma pessoa que está prosperando. Graças a Deus por isso. Eu lembro quando eu era corretor e na minha mocidade, os colegas lá contavam vantagens. Mas do amor, por favor, paga aí cujo eu estou desprevenido. Aí ficava com dó, pagava. Mas como é que você consegue? Porque eu sou de Deus, poxa. Eu busco a Deus e Deus abre as portas para mim. E eu evangelizava aquelas pessoas. Mas não poder mandar como Nécias, mas como sábios. Irmão, o sábio prospera. O sábio vai à luta e vence. Eu, quando vim para o Rio de Janeiro, eu tinha 16 anos, e era do Espírito Santo. No Rio, eu encontrei muitos portugueses. Aqui ele teve vinho em quantidade. Eles vinham até com as carros que eles chamavam de garrafeiras, de listas. Porque eles começavam a comprar garrafa velha nos quintais, pagavam trocadinha e vendiam lá. Trabalho duro para eles. E eu dizia, preste atenção. Então o pessoal ficava rindo. Ah, só portuga. Preste atenção. Ele vai prosperar. Daí um dia ele comprava um negociozinho. Começava a fazer lá. Ele vai crescendo, crescendo. E depois aquele que ria dele estava trabalhando para ele. Não é o estudo que você tem na faculdade. Você sabe, não. É o temor de Deus no seu coração e a experiência da vida. Você precisa decidir antes que seja tarde. Todo mundo tem direito a ascender isso na vida. Nós vivemos num país que é capitalista. E aqui, quanto você quiser, fazendo a coisa certa, você vai prosperar. E graças a Deus por isso. Aí diz mais aqui. Remindo o tempo, recuperando o tempo. Remir é perdoar, no sentido aqui de recuperar, porquanto os dias são maus. Mas nós vamos vencer. Em nome do Senhor Jesus. Vamos triunfar. Nós vamos ter sucesso. Porque Deus está conosco. Em nome de Jesus. Oh, glória a Deus por isso. Olha, vamos fazer o seguinte. Júlia Nobre, o que você tem de testemunha aí, filha de Deus? Tenho aqui missionário 37 da oração geral, mais 10 da Covid e montão tenho 44. Então fala os 10 da Covid agora. A Flávia, de patrocínio em Minas Gerais, conta que ela e a mãe estavam com a Covid. A Adriana, do Rio Grande do Sul, que o tio e a tia pegaram o vírus da Covid. A Dilmar Alves, de Minas Gerais, que a filha Sara sofria por causa do vírus. A Geralda Campelo, pelo YouTube, morou pela amiga que estava com a Covid e chegou a ficar entubada por vários dias. Pelo Facebook, a Milena Silva, da Bahia, que estava com o vírus. A Rita, do Espírito Santo, que a Nora e a sobrinha foram curadas. A Crenilza, conta de Pernambuco, que orou por três pessoas conhecidas que estavam com a Covid. O Paulo William, de Santa Maria, Rio Grande do Norte, orou por duas pessoas da família que contraíram o vírus. A Maria Silva, de Minas Gerais, que há sete dias os dois netos estavam com a Covid. E a Maria de Castro, que é de São Paulo, na capital, e há um mês, que três familiares contraíram a Covid, mas depois da oração estão livres. Um total de 19 pessoas livres. Então, nós já estamos aí com 59.817 pessoas curadas da Covid. E graças a Deus, está faltando quantos? 183. Você que tem um testemunho, conta para nós agora. Não fique escondendo com vergonha, não. Olha, você não estava lá desesperado, uns curaram até entubados, família toda contaminada, e Jesus curou todo mundo? No mínimo, ele merece o meu um. Muito obrigado, né? Então, entra em contato conosco e conta agora. Brenda, de Jesus, conta para mim. Quão estimulha você tem agora? Tenho 52 de hoje, 38 do montão e da Covid eu tenho mais 12. Fala 10 para nós. Maria Helena, de Pato Branco, Paraná, 21 pessoas curadas da Covid na família. A Milane Lara, de São Paulo, conta que três amigas foram curadas. A Terezinha de Jesus, de São Paulo, conta que duas pessoas na família foram curadas. Marieta Ribeiro, de Cuiabá, Mato Grosso. A sobrinha estava com 40% do pulmão comprometido devido à Covid. Arlete, do Rio de Janeiro, estava orando por duas pessoas com a Covid. Marilene Ottoni, de Jaguariú, na São Paulo, conta que um conhecido estava com a Covid em estado crítico. Marilene de Biano, de Niterói, Rio de Janeiro, conta que a cunhada e o filho foram diagnosticados com o vírus. A Sueli Pereira, do Rio de Janeiro, conta que o sobrinho ficou entubado durante 30 dias com a Covid. Antônio da Conceição, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, Há três semanas que oito vizinhos fizeram o teste da Covid, deu positivo. E também, ela conta que duas semanas que dois outros vizinhos estavam internados com a Covid. Os quatro agora foram curados. A Jane Rodrigues de Souza, ela fala de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais, e conta que há mais ou menos, ela e mais 11 pessoas, na verdade, da família, fizeram o teste da Covid e, graças a Deus, foram curados. E há mais 11 dias que a mãe e o padrasto da chefe fizeram o teste da Covid, deu positivo. O total dessas 14 pessoas foram totalmente livres, totalizando agora 57 curas no cenário. 57. Então, já estamos com 57, 64, 74. É 51 mil, 874. Só falta 126 para o Midim tocar a trombeta. O Midim, acho que você pode preparar aí que o negócio vai ficar bom, em nome de Jesus. Agora, Júlia, me fala 10 do montão, por favor. Pelo YouTube, Wellington Luiz, conta de Brotas, em São Paulo, que orou pela amiga que estava com dores nos joelhos. Pelo YouTube, também, a Cirlei Ferreira, que estava com dores na mão esquerda. A Elisângela, conta de Goiânia, em Goiás, que estava com a pressão alta e também muito angustiada. Valdemir do Paraná, que tinha um sangramento no nariz. A Maria Lúcia, de Mauá, São Paulo, que estava com dores na garganta. A Maria Almeida Menezes, conta da Bahia, que estava com queimação nas costas, também nos ombros, no abdômen e também sentiu mal-estar. O Honório, conta de São Luís, no Maranhão, que estava com dores nas costas e também tinha insônia. A Abelina Marques, que estava com dores nas costas. A Lourdes Lima, que estava com muita dor no nervo ciático. E o décimo é a Luzia Maximino, de São Paulo. Pelo Facebook, ela conta que estava com um problema na garganta, mas depois da oração, ela está curada. E que coisa bonita, né? Nós vamos agora, Brenda, conta mais 10 também do montão. A Luzia de Souza Rabelo, de Assis, São Paulo, estava com mal-estar há dois meses. Josiela, de São Paulo, sofreu com dor nas articulações das mãos. A Valéria Alves Vieira, de Governador Valadares, Minas Gerais, estava com maus pensamentos. Geracim Mariana de Andrade, de Uberaba, Minas Gerais, estava com tormência na perna. Jair Silva, de Ferraz de Vasconcelos, São Paulo, sofreu com uma entorce no joelho e sentia dores. Sueli, aparecida de Maceió, Alagoas, havia dois meses que estava com dores na perna direita. A Mara Regina, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, conta que sofria com enxaqueca desde 14 anos. Hoje, aos 67 anos, ela agradece, pois recebeu a cura. Maria de Jesus, de Cabreúva, São Paulo, o neto sofria com alergia pelo corpo. A Célia, de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, estava com um cisco no olho desde ontem. E a Ubirajara dos Santos, do Rio de Janeiro, conta que há dois meses estava com tontura diária devido a uma sequela de um AVC e agora está curada também. Glória a Deus e vamos agora com o missionário, estou com as canções bonitas aí, os meus dois últimos discos e a pastoreária eu pedi que ela escolhesse quais, que ela que fez com o pessoal dela, a equipe dela, fez esses clipes e ela colocou como segundo lugar o Quando Eu Era Menino. Quando Eu Era Menino, o que aconteceu? Você vai ver agora, Maestro, por favor, em nome de Cristo. Quando Eu Era Menino, o Deus da Esperança Quando Eu Era Menino, o Deus da Esperança, eu pus minha confiança. O poder do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, me encheu de alegria, de paz e de cânticos. Como é feliz todo aquele que sua esperança está no Senhor. O Senhor que dá vista aos cegos, levanta o abatido e defende os oprimidos. Tô na bênção, pois crindo a palavra, vinde a mim pequenino. Tô na bênção, pois crindo a palavra, vinde a mim pequenino. Não perca tempo pra declarar, porque breve Jesus voltará, e Seu nome deve estar no livro da vida. Tô na bênção, pois crindo a palavra, vinde a mim pequenino. Quando Eu Era Menino, o Deus da Esperança, eu pus minha confiança. O poder do Espírito Santo, me encheu de alegria, de paz e de cânticos. Como é feliz todo aquele que sua esperança está no Senhor. O Senhor que dá vista aos cegos, levanta o abatido e defende os oprimidos. Tô na bênção, desde que Eu Era Menino. Tô na bênção, pois crindo a palavra, vinde a mim pequenino. Tô na bênção, desde que Eu Era Menino. Tô na bênção, pois crindo a palavra, vinde a mim pequenino. Tô na bênção, não perca tempo pra declarar, porque breve Jesus voltará, e Seu nome deve estar no livro da vida. Tô na bênção, pois crindo a palavra, vinde a mim pequenino. Tô na bênção, desde que Eu Era Menino. Tô na bênção, pois crindo a palavra, vinde a mim pequenino. Não perca tempo pra declarar, porque breve Jesus voltará, e Seu nome deve estar no livro da vida. Bendito seja Deus. Olha, hoje Deus está abençoando tanto, nós já estamos aí com... Faltando só cento e poucas mil pessoas, cento e vinte e seis pessoas só, só cento e vinte e seis pessoas, pra chegar a sessenta mil pessoas curadas de Covid. As pessoas estão ligando de toda parte e dando os testemunhos. O nosso telefone é zero prestadora vinte e um, e você que foi curado pelo nosso Ministério Oração, eu acho que você deveria agradecer a Deus, né? Uma pessoa dez, a família cinco, todo mundo assim contando a verdade. Zero prestadora vinte e um, vinte e um, quarenta e um, trinta e cinco, dez, ou vinte e quatro, quarenta e oito, dez, dez. Em São Paulo é zero prestadora onze, trinta e um, oitenta e um, noventa e vinte e dois, ou trinta e três, cinquenta e dois, cinquenta e oito, oitenta. O WhatsApp ou Telegram, vinte e um, nove, noventa e setenta e sete, trinta e quatro, sessenta e oito. E você pode mandar também pelo Facebook, pelo YouTube ou pelo Instagram. Isso em nome de Cristo, que vai ser uma verdadeira bênção ter o seu testemunho em nome do Senhor. Maestro, vamos agora ao momento das missões, por favor, em nome de Cristo. O agir de Deus é imensurável e em cada estação, por todos os cantos da terra, ele prova que continua trabalhando em favor daqueles que o amam. Olá, missionário Soares. Me chamo Dona Tela e sou da Itália. Quero compartilhar com vocês a resposta que recebi de Deus. Minha irmã precisava se mudar, pois conseguiu um ótimo trabalho na cidade de Gaiane. Mas não estávamos conseguindo um apartamento para ela, pois a cidade é pequena e não tem muitos imóveis. Ela estava aflita com essa situação, porque não conhecia ninguém lá para ajudar. Mas eu pedi oração na sua página italiana e a pastora entrou em contato comigo. Oramos e nos mantivemos firmes na fé. Em poucos dias, para a glória do Todo Poderoso, achamos um apartamento que fica a duzentos metros do trabalho dela. Ela pode ir andando e ainda com preço abaixo da faixa de custo. E tem mais. Descobrimos que a dona é a esposa de um colega de trabalho da minha irmã. Como Deus é perfeito, missionário, obrigada a todos pelas orações. Quando nos colocamos à disposição de Deus, Ele também trabalha ao nosso favor. É o que acontece na vida dos patrocinadores desta obra. O patrocínio surgiu no meu coração em 2016. O missionário R. R. Soares veio para cá, para o Ceará. E ali, na sequela de incidente de moto, eu não conseguia mais ter a postura de trabalhar mais. Tanta dor, né? Sentia muita dor na coluna, sentia muita dor mesmo. E através do missionário vindo aqui, foi a primeira vez que eu recebi minha cura. Naquele dia, eu senti meu coração arder para patrocinar, porque eu sabia que algum dinheiro estava sendo investido ali para o missionário estar aqui no Ceará. Sem desanimar, seguimos por fé. Pois, ainda que céu e terra passem, as palavras do Eterno permanecem para todo o sempre. Temos que dizer glória a Deus por tudo isso. E olha, hoje você está vendo, a gente vai chegar a 60 mil pessoas curadas de Covid. Só estão faltando 126 pessoas. E você que está em toda parte, que tem um testemunho, ligue para nós e conta exatamente o que aconteceu. Mas você viu agora as pessoas que patrocinam. Eu vou dar para você agora aquele convite. Eu pergunto, você sente o desejo de ser um patrocinador? Se não sente, eu não quero você como patrocinador. Sinto, missionário. Você sabe a quantia que Deus falou no seu coração? Sei. Então, faça isso agora. Nós estamos precisando. Quando for 9h15 a 9h20, eu vou lhe contar um grande milagre que houve na igreja hoje. E você vai dizer, missionário, Deus está dirigindo cada passo de vocês. Como é que eu faço para poder ajudar missionário? Você pega aqui o QR Code, pega o seu celular, põe no modo câmera, que é para tirar uma foto, né? Mas não tira, não. Só aproximar desse desenho aqui, ele vai captar. Aí você dá um toque na tela, abre toda a informação. Para quem não sabe pegar, eu vou dar as contas do banco agora. Então, é só você anotar ou tirar uma foto do seu televisor que você terá registrado aí sem erro algum. Banco Bradesco, a nossa agência é 3378-2 e a conta é 29315-612. Banco Itaú, a nossa agência é 0406 e a conta é 42717-9. Banco do Brasil é 0472-3 agência e a conta é 62120-0. Banco Santander é 3795 agência e a conta é 03000021-5. Na lotérica, é só você chegar e falar doação para o Show da Fé, convênio 3091-2065. E sempre já sai Show da Fé ou Igreja Internacional da Graça de Deus. Quando você faz transferência da sua conta e agência para a nossa conta e agência, mesmo banco, é só colocar o valor. Outro banco, coloca o nosso CNPJ, por favor, que é 30902-803-0001, que é 1000 ao contrário, traço 00, ou então você pode também mandar pelo Pix. Eu estava vendo uma notícia que, em abril, o maior número de transações foi feito pelo Pix. Isso eu estou falando, é só você abrir que você vai entrar na modernidade. Você não vai pagar mais nada com dinheiro no bolso para perder e ser roubado, não. Você vai pegar o seu celular, por exemplo, agora para fazer a doação, aquilo que você sente no seu coração, seja essa pessoa. Você pega, abre o aplicativo do banco, clique na palavra Pix, clique em pagar o QR Code, Pai, aponte a câmera do seu celular para o desenho que está aqui na tela, esse desenho. Ele vai abrir, você põe o valor e manda para nós e graças a Deus por isso, tá bom? Vamos agora fazer a oração da fé em nome de Jesus. Segura o seu copo com água agora e eu vou clamar os céus por você agora. Pai, estamos entrando em oração e eu quero que o Senhor cumpra a promessa do Senhor de abençoar nossa água e o nosso pão, colocando aqui, Deus, na água a tua virtude, a tua essência, para todas as pessoas serem curadas agora e abençoadas. Meu Deus, eu acredito na tua palavra e peço a sanção do Senhor agora. Todos podem beber. Agora eu vou mandar embora. Você manda juntamente com o missionário, em nome de Cristo, pelo poder do Espírito de Deus. Em o nome do Senhor Jesus, eu digo a todo mal, saia dessa pessoa. Eu te repreendo dor. Eu te repreendo doença. Vá embora em nome de Jesus Cristo. E você levanta as mãos e diz, obrigado, Jesus. Ô glória a Deus. Deixa eu agora falar aqui com a Brenda. Brenda, continue, você tem hoje aí da Covid. Da Covid eu tenho 14. Então fala 10 para nós, por favor. A Loiane, de Salvador, Bahia, conta que um conhecido foi curado. Clotilde Matos, de Arassatuba, São Paulo, conta o testemunho do filho da Nora, que também estavam contaminados e receberam a cura. A Cecília Silvestre, de São Paulo, conta que há 20 dias a Nora fez o teste e deu positivo. A Silvia França, de São Paulo, conta que há 14 dias que a vizinha dela esteve internada com a Covid. Nadir Bilória, de Bebedouro, São Paulo, foi curado do vírus. O Mário Márcio, de Esmeraldas, Minas Gerais, duas pessoas na família estavam contaminadas. Conceição Serqueira, de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, conta que há 15 dias que dois familiares contraíram a Covid e a filha estava sentindo dor de cabeça. A Vanda Lopes, de São Vicente, em São Paulo, há 20 dias testou positivo. A Terezinha das Graças, de São Paulo, conta que há 14 dias que o filho, Nora e duas netas foram diagnosticados com a Covid. E a Helena da Silva, de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, conta que intercedeu pela vida de 25 pessoas que foram curadas da Covid, totalizando 40 pessoas. Então, nós já temos aí 59.814 pessoas. Só está faltando 86 para o Midinho tocar a trombeta, que nós atingimos 60 mil. É um marco histórico, mas que Deus está nos dando essa possibilidade, porque Ele está nos usando para fazer essa obra. Júlia Nobre, quantos testemunhos você tem da Covid? Da Covid, o Midinho tem aqui 10 vitórias para contar. Então, quantas 10 vitórias? Começa com a Natália Silva, orou pelo amigo da irmã que estava com a Covid e chegou a ser entubado. A Eliane Aparecida Oliveira, de São Paulo, estava com a Covid e ficou 11 dias internada. A Silvana Barreto, que é de São Paulo, estava há duas semanas com os sintomas. Elisabeth Nascimento, de Embudas Artes, em São Paulo, o sobrinho contraiu a Covid e ele chegou a ficar entubado por mais de 14 dias. A Maria de Fátima Alves, do Espírito Santo, o sobrinho e mais quatro pessoas estavam com a Covid. A Patrícia Paz Moraes, do Rio de Janeiro, que sofria por causa do vírus. A Paulina dos Santos, de Minas Gerais, orou por 29 pessoas da família que contraíram o vírus da Covid. O Ronaldo Caetano, de São Paulo, na capital, conta que o Genro, a filha, os três netos e mais um casal de amigos estavam com a Covid. A Cecília Vilela conta de Itaú, na Minas Gerais, que orou por uma família que estava com a Covid e aqui foram quatro pessoas. E o décimo é da Benícia Ferreira, de Niterói, Rio de Janeiro. Ela orou por duas pessoas que estavam com a Covid, mas depois da oração elas estão livres, num total de 52 pessoas curadas. Então nós já estamos com 59.966 pessoas, faltam 34 só para nós atingirmos esse número bonito de 60 mil. Meu irmão, isso é um trabalho de Deus, um trabalho firme, um trabalho de pregação do Evangelho, conforme diz a palavra de Deus. E Deus está fazendo essa obra por toda a parte da nação brasileira. Eu louvo o Senhor Deus que Ele está fazendo, porque as pessoas estão sendo abençoadas em quantidades enormes. E você também pode receber essa benção. A Band já vai entrar em cadeia conosco agora e em seguida nós vamos então ter três redes. Rede TV, a Hit, a Band, milhões de pessoas que já começou agora, já pôs a abertura e a partir desse momento só tem coisa boa com Jesus. Onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade. E você da Band, que agora está ligado conosco, eu tenho uma notícia boa para você. Só está faltando 34 pessoas darem testemunho de Covid, para nós atingirmos uma marca de 60 mil pessoas curadas. Olha, tenho certeza que Deus está fazendo esse trabalho poderosamente em todo o mundo. Mas aqui no Brasil nós temos dado quando o recado e queremos fazer mais. Nós queremos que Deus extermine essa praga no país, para que todo mundo possa viver bem e assim ser bem sucedido em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Hoje é dia de bênçãos completa. Uma coisa que está chamando a atenção é as pessoas que têm a nossa TV. Essas pessoas estão felicíssimas porque vira mudança na família. Antes era confusão, problema, aí o pessoal parou de assistir qualquer outro canais e se firmaram nos canais principalmente evangélicos. Porque nós não temos canais de coisa errada, não. Nós temos canais bons, temos canais de notícias, canais de filmes, nós criamos para crianças, temos canais de esportes. Só não temos canais que... Não vou nem falar do que é, né? De coisas erradas assim, que aí leva as pessoas para o mau caminho. E Deus tem nos ajudado em nome de Cristo Jesus nosso Senhor. Deixa eu perguntar agora a Brenda. Como estímulo você tem agora, Brenda? Eu agora, missionária, tenho mais dez testemunhos da Covid. Da Covid, então conta esses dez. A Alarim da Bahia de Embudazate, São Paulo, conta que a sogra da filha estava com a Covid internada. O Marcos França de Brasília, Distrito Federal, orou pelo irmão Cláudio França e pelos dois filhos que estavam com a Covid. A Maria Evangelista de Uberlândia, Minas Gerais, conta que sete parentes foram curados do vírus. O José Bezerra de Araraquara, São Paulo, conta que duas pessoas conhecidas foram curadas. Maria das Dores de Formosa, Goiás, oito pessoas também foram curadas da Covid. Eva Maria da Silva de Caputira, Minas Gerais, conta que ela, dois filhos, o genro e a neta de dois meses de idade, contraíram o vírus. Adélia Lopes, de São Bernardo do Campo, São Paulo, conta que a neta e seu vizinho testaram positivo. Angela Maria Faria, de Belo Horizonte, Minas Gerais, há 15 dias que o filho e a nora fizeram o teste da Covid, deu positivo, mas agora estão curados. Então, dá para somar quantos tem até agora? Eu estou no oitavo testemunho que eu acabei de ler, 30 pessoas, missionário. 30, então, lê mais o nono. Agora o nono é da Alfélia Maria, de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que ela e o marido ficaram com a Covid, somando agora 32 pessoas. E a Maria Galvão, de Catolé do Rocha, na Paraíba, orou por uma pessoa que estava com a Covid, foi totalmente curada, finalizando com 33 e tem até mais um que chegou aqui, missionário. Não, mas espera um pouquinho, está faltando. Ô, Midinho, arruma a trombeta que o negócio vai ficar sério agora, hein? Fala esse último que chegou agora, veio voando aí. É do Delfino, de Bauru, São Paulo, que a sobrinha estava contaminada e recebeu a cura. Midinho, cadê a trombeta, Midinho? Chegamos aos 60 mil agora aí, e graças a Deus por isso. Obrigado, Jesus, essas vidas que foram libertas, que elas aprendam a temer o Senhor agora, a fazer a Tua vontade e ser um abenço na Pátria Brasileira. Graças a Deus por tudo isso. Olha, só tem que fazer coisa, dizer, Jesus, muito obrigado, porque Ele tem feito maravilhas. Eu esqueci até da nossa TV, para você que viu, eu já coloquei o da nossa TV, eu fiquei até bêbado agora, então põe agora a chamada da nossa TV, por favor. Nós nos sentimos enfraquecidos espiritualmente por causa das mensagens, né? Muitas mensagens que os canais seculares nos dão, negativos à palavra de Deus. Faz com que a gente realmente não tenha aquela comunhão que a gente tem que ter com Deus, né? Para que possa suprir todas as necessidades. Com a nossa TV realmente melhorou bastante a nossa comunhão com Deus, enfim, nós ficamos mais tranquilos e temos um ambiente melhor em casa. Hoje, graças a Deus, a gente está enriquecido com mensagens que a nossa TV nos dá, né? São mensagens que não vem contra a palavra de Deus. A nossa TV é uma coisa muito boa que você deve ter na sua casa, 0800 201 40 00. Vou repetir, 0800 201 40 00. Liga para nós agora, depois que você colocar, você vai dizer, mas Jesus, que coisa boa mudou a minha família. Também temos uma página no Facebook e no YouTube cujo título é o mesmo, NTV Brasileira. No Instagram e no Twitter é arroba NTV Brasileira. Conversa com a gente ali, porque você vai ver que vai ser bom em nome de Cristo. Pastor Jabe de Amorim, dá notícias para nós. Limbanês, a nome é este mesmo, estava com dor no joelho, no olho direito, perdão, há seis meses. Não chegava direito, era glaucoma. E após participar da oração do copo com água, passando no ato de fé, ela foi curada para a glória de Deus. Glória a Deus, pressão alta nas vistas e Deus operou. Amanhã, sexta-feira, dia de cura, libertação da oração que expulsa demônios. Quantas pessoas foram vítimas de obras de feitiçaria, obras do inferno, obras do mal. E nós vamos desfazer tudo pelo poder de Deus. Pessoa que está com a vida toda atrapalhada, está amarrada, sentindo algo pesado na vida dela, pode vir que vamos orar um confronto que vencemos sempre em nome de Jesus. São João 791, com a entrega do sangue do cordeiro, o suco de ovo que usamos na ceia. 7, 9, 6, 9, meio-dia, 2, 5 e 7 e meia da noite. Sábado teremos o nosso missionário 9, 14 e 18. Continuamos no domingo 7, 9 e 11. Eu continuo 14, 16 e 18, sempre 20 minutos antes. Continuamos ligados com o SOS da fé. Agora, pastor Postigo, me diz uma coisa. O pastor Jair faz essas reuniões especiais lá em São Paulo. E em Madureira, no Rio, o que vai acontecer? Missionário da mesma forma aqui no Rio de Janeiro, como em todas as igrejas da graça, sexta-feira é essa oração forte para desmanchar qualquer obra do mal, expelir as forças malignas, desmanchar o sofrimento que tem estado nas famílias. E nesta sexta-feira eu faço às 9 da manhã, 2 da tarde e 7 da noite, também entregando o sangue do cordeiro, como Moisés mandou que ungisse vega de portas e janelas, pedindo a Deus exatamente para guardar aquele povo. E Deus guardou do espírito da morte. Estamos pedindo a Deus para livrar as famílias dessa praga, desse Covid-19. Muito obrigado, então, em nome do Senhor Jesus. E vamos continuar com o programa. Alexandre Jaqueto, lá da Central Jornalismo da RIT. O seu jornal está famoso, Alexandre. O negócio está bom aí. Conta para nós as manchetes do que você vai com. Das notícias você vai dar às 10 e meia da noite. Vamos mostrar, missionário, mais uma demonstração de que os cães são amigos dos homens. Um estudo francês mostrou que os farejadores detectam quem está com Covid com quase 100% de precisão. A eficiência é igual, mas a rapidez para o resultado é maior do que a dos testes PCR. O Ministério da Saúde decidiu fazer um novo pedido à Anvisa para liberar a importação da vacina indiana Covaxin. A Organização Mundial da Saúde informou hoje que todas as vacinas são eficazes contra as variantes da Covid. O Senado deverá votar até o dia 22 de junho a medida provisória que aprovou em definitivo a privatização da Eletrobras. O presidente Bolsonaro mandou dois projetos ao Congresso para remanejar recursos do orçamento e garantir o programa Casa Verde Amarela. Uma Casa de Leilões da Bélgica está organizando um dos primeiros leilões da Europa das obras digitais NFT. Este mercado de objetos virtuais únicos com selo de garantia é milionário. Muito obrigado, missionário. Vamos continuando aqui com o programa Em Nome de Cristo. Eu prometi que de 9h15 a 9h20 eu ia contar o milagre que aconteceu hoje. Eu vou abrir o coração para você. Hoje nós tínhamos que pagar os impostos, não que a igreja pague impostos, mas que retenda as pessoas, né? Então tem que devolver ao governo quando paga o salário e outras despesas e outras coisas mais. E faltava dinheiro hoje. Eu tenho falado aqui, os associados têm ajudado, mas a pandemia bate na porta. 5h23 da tarde, o rapaz disse, olha, não tem mais jeito, faltaram 7 mil, não vai dar para pagar os impostos. Aí eles olharam para o outro assim, deu um pouquinho assim, eu vou consultar, você não acredita. Uma senhora que eu vou dar o nome dela, só o primeiro nome dela, não vou falar nem de onde ela é, e Josefa mandou 7 mil reais. Olha como é que Deus trabalha. E tinha que mandar naquela hora porque as empresas que pagam direto podem pagar até as 18h. Mas não tinha, já estava o pessoal indo embora. E Deus mandou na hora, a pessoa sentiu pelo pixel, ela colocou e mandou e nós mandamos o recurso. Olha, Deus está nessa obra, eu louvo o Senhor Deus. Eu fiquei emocionadíssimo na hora porque a batalha é grande. Você não sabe como a gente luta para manter os salários em dia, os pagamentos das televisões em dias, fazendo o trabalho de Deus. E quem trabalha com a verdade, Deus ajuda. Nós não deixamos de pagar nada hoje, pagamos exatamente tudo porque Deus nos ajudou. Em qualquer situação, crê também que Deus vai ajudar você, em nome de Jesus. Nós já estamos com 60 mil pessoas curadas da Covid-19 no nosso ministério. Agora, deixa eu perguntar a Brenda. Brenda, quantos estímulos você tem agora? Tenho, do Montão, 28 ainda. Tenho 64, na verdade, já atualizei aqui de hoje. E da Covid, missionário, eu tenho mais 14. Então, continua recebendo. E você, Júlia? Eu tenho aqui missionário de hoje, 41, tenho 9 da Covid, Montão, ainda 34. E Deus vai mandar mais, porque Ele quer envergonhar o diabo e está curando e as pessoas estão dando testemunho. Eu agora quero falar sobre, então, está falando agora do nosso recurso, amanhã temos despesas a pagar. Se você ainda não ajudou, ajuda-nos. Olha, faz o seu melhor. Você pode pegar no QR Code nosso e a nossa conta do banco é esse aqui. Você pega o seu celular, põe no modo câmera, aponta para ali e vai aparecer as informações. Você bate e aparece. Se o seu não está pegando, é porque ele é mais antigo, tem que baixar um aplicativo do QR Code. Aí você pede alguém para auxiliar você e vai pegar. Mas, no entanto, você pode escrever agora a conta e ir ao banco e depositar. Por exemplo, Banco Bradesco, a nossa agência é 3378-2 e a conta é 29315-612. No Itaú, é 0406 agência e a conta é 42717-9. No Santander, a agência é 3795. No Banco do Brasil, desculpa, a agência é 0472-3 e a conta é 62120-0. No Santander é 3795 e a conta é 01300021-5. Na lotérica é só chegar para a doação para o Show da Fé, convênio 3091-2065. E você também pode mandar pelo Pixi. Ah, bom, deixa eu dar uma explicação aí do Pixi. Se você está mandando para o mesmo banco nosso, aí você só tem que colocar o nosso... Não tem que colocar nada, só o valor e mandar. Quando é o banco é outro, tem que colocar o CNPJ, que é 30902-803-0001, que é mil ao contrário, traço 00. Agora, pelo Pixi, como essa senhora fez hoje, você pode fazer também agora. Aí no mês de abril foi o sistema que mais teve pagamentos no Brasil, já foi o Pixi, que é novo. O mundo todo está assim, está mudando. Como é que eu faço? Abra o aplicativo do seu banco, clique na palavra Pixi, clique em pagar por QR Code, aponte a câmera para esse QR Code aqui. Ele vai abrir, você põe o valor e manda. É cinco segundos, está tudo pronto e isso vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus de Nazaré. E quero dizer para você que Deus está do seu lado, pronto para abençoar, curar e libertar. Vou fazer uma oração agora com um copo com água, para você receber aquela bênção que o Senhor Deus tem para você. O pessoal da RTV daqui a pouquinho vão sair do ar, mas Deus vai curar agora em nome de Jesus. Acredite, Ele prometeu, promessa de Deus, pode confiar nela. Ele diz, eu abençoarei a vossa água. Acabou. Então oremos, Pai, obrigado pela tua fidelidade. Nela podemos confiar. Coloca nessa água a tua essência, a tua virtude, Pai. Ô meu Deus, o teu fogo para queimar todo o mal que está nessa vida. E eu digo muito obrigado e digo a todos, podem beber agora. Agora eu vou mandar embora, mande embora comigo, porque meu irmão não pode ficar mais aí não. Em o nome do Senhor Jesus, todo o mal que está na sua vida, saia agora, está repreendido. Vá embora em nome de Jesus Cristo e não volte nunca mais. Ele diz, vai ter que sair agora queimando pelo fogo divino e não volte mais em nome de Jesus. Levante as mãos e diga obrigado, Jesus. Agora faz o que você não podia fazer. Descobriu que foi curado? Telefona para nós. São Paulo é 0 prestadora, 21, 21, 41, 35, 10 ou 24, 48, 16, 10. São Paulo é 0 prestadora, 11, 31, 81, 90, 22 ou 33, 52, 58, 80. O WhatsApp é o Telegram, 21, 90, 77, 34, 68. Você pode ter certeza que Deus está. Manda pelo YouTube, Facebook ou Instagram também. Faça o que você puder fazer agora. Brenda, me fala agora desses 14 que você tinha. Já tem mais? Tenho 16. Então fala 10 para mim, por favor. A Vera da Rocha Pascual, de Junqueirópolis, em São Paulo, há 15 dias fez o teste e deu positivo. A Maria de Jesus, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, orou para uma pessoa que foi testada positivo. Esther Pereira, de Belo Horizonte, Minas Gerais, ela e mais seis familiares estavam com a Covid. A Célia Canato, de São Paulo, nove familiares foram curados. Orlando de Brito, de Brasília, Distrito Federal, há 11 dias que ficou internado com a Covid. Nelly Flores, de São Paulo, havia um mês que 13 pessoas na família dela estavam contaminadas. Noelia Santos, do Rio de Janeiro, conta que há dois meses a filha e o genro foram diagnosticados com a Covid. A Ruth Magalhães, do Rio de Janeiro, orou pela amiga que estava internada. Lourdes Faria, de Guarulhos, São Paulo, conta que orou por uma pessoa que estava contaminada. E a Maria das Graças, de Itaberaí, Goiás, orou por duas pessoas que foram libertas da Covid, totalizando 38 pessoas. Então já estamos com 60.038 pessoas. E você, Juliana Nobre, quanto tempo tem? Tem aqui missionário 43 da oração geral, mais 15 da Covid e montão tem o 34. Então fala 10 da Covid, por favor. Pelo Facebook Aladir Freitas, o sobrinho dela estava com a Covid. A Rosana Ribeiro, do Rio de Janeiro, orou por cinco pessoas da família que estavam com o vírus. A Dora Alice, ela é da Bahia. O filho, a filha, a Nora e a neta contraíram a Covid. A Tânia Oliveira, que um familiar estava contaminado. A Ana Maria Farias, de Minas Gerais, pelo YouTube, ela conta que orou por duas pessoas que estavam com o vírus da Covid. A Fátima Maria Assunção Oliveira, do Rio de Janeiro, orou por uma colega que estava com a Covid e isso havia dois meses. A Cristina Mendes, de Uberlândia, de Minas Gerais, que sofria com o vírus. A Elisângela Cruz, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, orou por três pessoas da família que estavam com a Covid. Pelo Facebook, a Nilza Brizola Rosa conta que a irmã, o cunhado e os dois sobrinhos estavam com a Covid. E o décimo da Maria Clara, de Petrolina, Pernambuco, conta que seis pessoas da família estavam com a Covid. E também mais cinco amigos, mas na oração estão todos curados, sendo um total de 33 pessoas livres. Então, já estamos com 60 mil e 71 pessoas. Graças a Deus que vamos chegar breve a 61 e vamos comemorar de 10 mil e 10 mil. De mil e mil, me di tocando a trombeta, mas 10 mil, 10 mil, aquele agradecimento especial ao Senhor Deus. E temos que lutar, pessoal. Tem muita gente infectada por essa praga. Agora, deixa eu falar com você. Você pode ter esse boletim agora nas suas mãos. Você vai passar pela televisão, não dá para passar assim. Mas você pode agora pegar o seu celular e colocar no modo câmera e chegar nesse QR Code aqui do boletim do patrocinador. Que tem história das nossas missões todo mês. Tem oração, tem desenho animado para as crianças. É uma verdadeira bênção e todo mundo vai gostar. Tudo que nós estamos fazendo aqui é com amor, com carinho, para que Deus seja glorificado. Você, então, põe o seu celular no modo câmera. Aproxima desse QR Code. Ele já vai abrir com toda a informação. O meu não há, missionário. Então, pede alguém para te ajudar a baixar o aplicativo de QR Code, que você vai precisar disso. Daqui um dia não se vai carregar mais dinheiro no bolso, não. Vai pagar uma passada de ônibus, um lanche. O que for que você for pagar, vai pagar pelo QR Code. E a sua oferta também pode ser feita assim agora. O seu dízimo é sua oferta. Então, faça isso em nome de Cristo e Deus seja louvado para a glória do Senhor. Está bonito hoje o que Deus está fazendo aqui. Essa revista é sua. E se você, eu não sei se já puseram assim, que eu pedi para colocar, mas não sei se deu tempo. Se você quiser receber todo mês, é só bater um x ali no espaço, não sei se colocaram. E aí todo mês a gente manda para você no seu celular, no seu tablet, no seu computador. É o que Deus está fazendo esse trabalho bonito hoje. Bendito seja Deus que tem nos ajudado em todos os sentidos e vai continuar nos ajudando. A RTV está quase saindo do ar, mas amanhã ela volta com a Pastoreara. Amanhã é a Pastoreara, essa serva de Deus que faz a obra aqui em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Amigos da RTV, muito obrigado por ter estado conosco até agora. Volte amanhã, 8h30 da noite, em nome do Senhor. E agora nós vamos continuando, né? Porque nós vamos simplesmente, estamos fazendo essa obra bonita de Deus. Eu estou emocionado hoje pelo testemunho que eu vi da Josefa, que mandou o recurso na hora exata. Deus te usou em Josefa, que ele te usa muito na vida, é a minha benção para você. E o que mais que o Senhor queria falar para nós? Que muita coisa, ainda tenho que pregar para vocês hoje aqui. Mas deixa eu perguntar a Brenda agora, continuo e você tem, Brenda? Eu tenho agora de hoje 68 do Montão 28 e da Covid mais 8. Então me dá 10 do Montão agora, por favor. Francisco Silva, de São Paulo, conta que há dois meses o irmão estava internado com bactéria no sangue. Após participar da campanha, ele foi curado. Eva Dorneres, de Primavera do Leste, no Mato Grosso, o esposo estava com dor no peito. Angélica da Silva, de Queimados, no Rio de Janeiro, conta que há cinco anos estava sentindo muitas dores devido a um esporão nos pés. Nerival da Cruz, de São Paulo, há um ano estava com o tornozelo direito inchado. A Vilmar Bueno, de Vera, no Mato Grosso, conta que sofria há dois anos com pedra no sins. A Flávia Silva, do Rio de Janeiro, há um mês estava sentindo dor no dente. Isidinha da Conceição Silva, de Nova Iguaçu, Rio de Janeiro, há três meses foi diagnosticada com três hernias de disco e também ficava apenas azeitada. Ela não conseguia se mexer. Em nove dias, ela emagreceu 16 quilos e precisava realizar uma cirurgia, mas agora está curada. O Luiz Roberto de Astorga, no Paraná, sofria durante quatro meses com muita dor na garganta. O Luiz Roberto de Astorga, no Paraná... E já foi? Desculpa, Luiz... Eita, acho que duplicou aqui, não sei o nome. A Sheila Silva, de Salvador, Bahia, estava com falta de ar, causada pela ansiedade. E o David Oliveira, de Itacoaratinga, em São Paulo, estava com dor no braço e não conseguia levantá-lo e a pausa da oração já consegue. Glória a Deus por isso. Parece que a Brenda está esperando o neném. Parece que o computador dela também está gravido, enquanto solta o nenenzinho que ele tinha soltado antes. Está vendo? Vai ser dupla aí ou um só que vai vir aí? Por enquanto só, missionária. Por enquanto só. Deus te abençoe na próxima. Para mim, logo uma meia dúzia, encher a casa. Você, ô Juliano, o que você tem para falar para nós? Tenho aqui, missionário, 45 da oração de hoje, mais 5 da Covid e 34 do montão. Então, 10 do montão. A Cláudia Rodrigues, de Goiânia, Goiás, que estava sentindo pompadas no seio, na região do coração. A Cleusa Fátima Dias, que estava com dores na coluna. A Aglaé Monteiro Santos, de São Paulo, que estava com dores nos seios. A Flor Silva Almeida, pelo Facebook, sofreu com muita azia. A Glória Santos, do Paraná, que estava com dores nos joelhos. A Maria Prates, conta de Campinas, em São Paulo, que estava com dores no joelho, mas deu a volta da vitória e ela ficou curada. A Helena Venâncio, que estava com muita dor no pescoço. O Paulo Alves, pelo Facebook, ele estava com uma pneumonia. A Maria Luísa, que sentia dores na altura da vesícula. E o décimo, do Carlos Américo, de Minas Gerais, estava com dores na perna esquerda, mas depois da oração, ele está curado. Graças a Deus. É cada testemunho bonito que Deus está fazendo. E eu quero falar com você da palavra de Deus que eu estou trazendo para as pessoas hoje. Está no livro de Efésios, capítulo 5. É um recado do Espírito Santo. Jesus foi muito claro. Tenho muita coisa que vos dizer agora, mas vós não podeis suportar. Então, agora, depois, pelos apóstolos, ele falou essas coisas. São muito importantes para nós. Nós temos que tomar uma posição na vida. Somos de Deus? Somos. Então, vamos nos consagrar nessas palavras que Deus nos revela, reivindicando o cumprimento delas. E Deus vai cumpri-las. O versículo 14 de Efésios 5 fala assim, pelo que diz, Deus diz, acabou. É verdade. Deus jamais ia falar numa hipótese. Ele fala a realidade. Desperta, tu que dorme. Tem muita gente que poderia estar vencendo a vida, mas está dormindo. É, dorminhoco, não vê nada. Aquela pessoa simples. Não, a sorte não me abriu. Vai buscar a sua sorte que abriu sim. Deus diz, você emprestará muita gente, mas não vai tomar emprestado de ninguém. Deus está falando isso com você. A bênção vai seguir você. Lê Deuteronômio, capítulo 28, do 1 ao 14. Você vai ficar abismado com tanta revelação. Aí, você tem que despertar desse seu sono e levanta-te dentre os mortos. Toda a humanidade é igual. O homem nasceu, foi criado Adão e Eva e todos nós viemos dele. No dilúvio morreu todo mundo. Ficou Noé, a mulher, os três filhos e as três noras. E dali veio a humanidade. Nós também somos irmãos através de Noé. Mas, por causa do pecado de Adão, nós já nascemos separados de Deus, que é morte espiritual. Aí diz aqui, levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, as pessoas que não aceitaram Jesus, que ainda não nasceram de novo. O cristão não pode aceitar viver mal. O cristão tem que reivindicar de Deus. Ao invés de ficar chorando a noite toda, Deus, manda poder, manda poder. Deus, me mostra onde está meu erro. Eu preciso me acertar e tomar uma posição e se preparar para a vida. E ir em frente, que Deus quer prosperar você. Quer fazer grandes coisas. Levanta-te dentre os mortos. Levante-se, porque Deus vai dar bênção. E você vai ser um exemplo a essas pessoas que também vão procurar o Senhor. E diz mais aqui, e Cristo te esclarecerá. Se Cristo não esclarecer, você não sabe nada da vida espiritual. Mas quando você acorda, desperta do seu sono e levanta-se dentre os mortos, Cristo vai e esclarece. É isso que Ele estava dizendo. Você não pode suportar agora, mas agora podemos suportar. Portanto, veja com prudência como é que você está andando. Meu irmãozinho, tem gente que está andando para trás. Está crescendo igual rápido, cavalo só para baixo. Não, temos que assumir o que é nosso. E Ele diz mais assim, não como nessa. As pessoas bobinhas, sabe o que eu vou fazer? A sorte saiu para todo mundo. Jesus morreu para todo mundo. Você não é diferente de ninguém. Começa a pensar grande e começa a se preparar que você vai ser uma pessoa abençoada. Mas como sábio? Sábio não é só aquela pessoa que estudou muito e sabe direito. Sabe medicina. Sabe isso e aquilo. É sábio. Mas o verdadeiro sábio é aquele que tem o temor de Deus. Porque quando ele cumpre os mandamentos, os juízos, os estatutos, isso é a sabedoria que Deus dá para ele. E ele vai ficar essa bênção. É o que Deus está falando com você. E diz mais, remindo o tempo, recuperando o tempo, porque os dias são maus. Você tem que aprender. Você não sabia, agora eu vou recuperar. Eu vou estudar a Bíblia. Eu vou orar. Porque se tivermos a Covid agora, vai que uns tempos vão ter outras pragas também. O mundo já conheceu várias pragas. Mas temos que lutar para poder sermos abençoados em nome do Senhor Jesus. Então esse é o recado de hoje. Amanhã a pastoreara vai estar conosco aqui. E no sábado o pastor Rogério Postigo de Madureira, que está aqui comigo desde o início. E depois, no domingo, é São Paulo que faz. É o pastor Hilton, o missionário que vai para a Romênia agora. E a pastora Thais, o pastor Hilton é 19 às 21. E ela de 21 às 22 e 30. Bom, deixa eu falar mais agora. Brenda, o que você tem mais de testemunha agora? Eu tenho 77 de hoje. Do montão ainda sobrou 15 e tenho mais 10 da Covid. Então me dá 10 do montão. Começo com o da Marina, do Piauí. Ela conta que sentia dores na coluna devido a uma hernia de disco e foi curada. A Catarina Maria, de Jacareí, São Paulo, conta que o joelho dela estava inchado. Valdemira Lopes, de São Paulo, estava com falta de ar e também com mal pressão na mente. A Terezinha, de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sentia dores no joelho e que não conseguia se ajoelhar. A Benedita dos Santos, de Cambé, no Paraná, estava com dores na coluna por conta de uma inflamação no nervo ciático. A Maria da Cruz, de São Paulo, capital, estava com as pernas doendo desde ontem. Merlí, de Freitas, de São João de Mereti, no Rio de Janeiro, sofria com muitas dores no joelho há 15 anos. E tinha que andar apoiando nos objetos, mas agora ela já consegue caminhar. A Agostinha França, de Corumbá, no Mato Grosso do Sul, sofria com dores nas costas. A Irani, de São Pedro do Sul, no Rio Grande do Sul, estava com dores muito fortes nas pernas. E a Gislane Vargas, de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, conta que recebeu a cura de dores no joelho após a oração. Obrigado, Jesus. E você, Júlia Nobre? Aqui, missionário 24 do Montão, 48 geral e 7 da Covid. Então, 10 do Montão. A Antônia Consique estava com muita falta de ar. A Mônica Regina, que sentia dores no calcanhar. A Juliana Negri, pelo Facebook, a mãe dela estava com a pressão alta e também tinha dores no pescoço. A Rosiana Machado Sampaio, de São Gonçalo, Rio de Janeiro, que há um ano sentia dores e dormência, também um formigamento nas mãos. A Mariette Fátima, de Itapevi, São Paulo, que estava passando muito mal durante a noite. A Leonora Fernandes, de Catanduva, Santa Catarina, que há muitos anos ela sentia dores de cabeça. A Vera Lúcia Gomes Mariano, do Rio de Janeiro, que estava com dores no dedo mínimo. A Raimunda Oliveira, de Manaus, Amazonas, que sofreu com muita aflição. A Maria Lúcia Santos, de São Paulo, que há 11 meses ela estava com dores de cabeça. E o décimo é do Roberto Lima, de Pernambuco. Ele sentia um peso no corpo, mas depois da oração ele está livre. Brenda, aquele 5 do Montão para acabar aí agora. Maria da Glória, do Rio de Janeiro, estava com dormência nos pés e sentia dores ao se ajoelhar. Antônia de Caieira, São Paulo, conta que ficou curada de dores que sentia nas pernas. Yukio Umeda, de São Paulo, conta que de madrugada estava com dor de dente devido a uma inflamação. A Graça Maria da Costa, do Rio de Janeiro, fazia quase um ano que estava com tendinite no braço direito. E a Maria da Conceição da Lila, de Curitiba, Paraná, que estava com dor e zumbido no ouvido esquerdo. Isso há 8 anos devido a falta de oxigênio no cérebro e agora está curada. Tá bom, agora eu queria que você me desse aí, Brenda, o testemunho da Covid são quantos? São 10, missionário. Esses 10, por favor. Maria de Catolé, do Rocha, na Paraíba, foi curada da Covid. A Marilda, do Rio de Janeiro, conta que a sobrinha estava com a Covid em estado gravíssimo, mas foi curada. O Jorge Almeida Silva, de São João de Meritino, Rio de Janeiro, há uma semana, a Nora estava internada com a Covid. O Paulo Roberto Lopes Nunes, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, conta que há 15 dias que 3 pessoas da família fizeram o teste do positivo e há 4 dias que o esposo da neta estava internado também devido à Covid. O João Martins de Souza, de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, há 15 dias o filho fez o teste do positivo. José Antônio, do Rio de Janeiro, conta que os dois filhos estavam com os sintomas. A Neia Aparecida, de Jabuticabau, São Paulo, orou por 9 pessoas que estavam com a Covid. Uma delas chegaram a ficar internada, mas agora estão curados. A Lissa Oliveira, de São Paulo, conta que há 7 dias ficou internada com a Covid e a irmã, por 15 dias, também ficou internada. O José Gonçalves, de Porto Velho, Rondônia, conta que o amigo ficou internado por 15 dias e o Arnor Pereira, de Maringá, Paraná, 4 pessoas na família estavam com a Covid e receberam a cura, totalizando 26 pessoas. Então, só 97, faltam 60.097 pessoas curadas da Covid. E nós vamos agora falar com a Júlia Nobre. Júlia, com o estímulo você tem? Tenho aqui, missionário 49 de hoje, 8 da Covid e 14 montão. Então, fala os 14 do montão. A Maria Lourdes, da Bahia, que estava com dores de cabeça. A Azalete, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que estava urinando sangue havia 3 dias. A Ana Lopes, de São Paulo, ela conta que o neto dela, através da oração, conseguiu abrir o próprio salão. A Renatividade, de São Paulo, que há 2 anos tinha inflamação no braço esquerdo. Elias Pereira, de São Paulo, que estava com dores no joelho direito e também no tornozelo direito. A Maria Almeida, de Maringá, no Paraná, que há uma semana estava com sinusite. A Ângela Santos, de São Paulo, que estava com dores na coluna por conta de uma queda. A Ana Araújo, do Rio de Janeiro, que estava com dores nos joelhos e não conseguia se abaixar. A Maria Santos, de Barueri, São Paulo, que sentia coceira na região íntima. A Juvelina, que é de São Paulo, estava com dores de cabeça e também nas costas. A Badias Barreto, de Magé, Rio de Janeiro, que há 2 semanas tinha dores e inchaço no joelho direito. A Creusa Linhares, de Minas Gerais, que estava há 3 meses sem ouvir bem do ouvido direito. A Maria Rocha, de São Paulo, na capital, que há 5 dias o gênero estava com febre e com dores no corpo, isso por conta de uma gripe. E o 14º, da Dulcinea Teixeira, de São Paulo, que há uma semana tinha dores na perna esquerda por conta de má circulação, mas depois da oração ela está curada. Agora, o da Covid, você tem quanto, Júlia? São 8, missionário. 8, então fala os 8, por favor. A Carlinda, de Palmares, Pernambuco, 5 pessoas estavam com a Covid. A Maria Alves, de Porto Alegre, Minas Gerais, a sobrinha estava com a Covid. A Lourdes Garcia, de Barueri, São Paulo, 3 pessoas da família contraíram o vírus. A Zilda, conta de Minas Gerais, que errou por 25 pessoas que estavam contaminadas. A Maria Barbosa, de Três Rios, Rio de Janeiro, conta que ela e o esposo estavam com a Covid. Pelo Instagram, Algana Santos, do Pará, por 5 pessoas que estavam com a Covid. A Maria Fabiana Soares, de São Paulo, conta que ela, o marido e mais 4 pessoas da família contraíram o vírus. Pelo YouTube, a Tereza Souza, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, falou por 4 pessoas que estavam com a Covid. Depois da oração, elas estão livres, num total de 51 pessoas curadas. Você vê que coisa bonita, né? Nós estamos exatamente com 60.148 pessoas curadas com a Covid. Bendito seja Deus por isso. Há um clipe meu que eu quero passar agora, é para você adorar Jesus. Ele fala assim, Jesus, muito obrigado. Você já falou alguma vez muito obrigado com Jesus? Você pede, pede, nunca agradeceu, tem que ser grato. E principalmente, telefonar para nós e dar o testemunho. Você vê quantas pessoas curadas da Covid e muitas mais ainda vão ser curadas hoje. Daqui a pouquinho vamos orar. Então, maestro, vamos agora ver. Jesus, muito obrigado. Jesus, Senhor amado, vim dizer muito obrigado. Por cada bênção que dos céus eu recebi. Jesus, Senhor amado, vim dizer muito obrigado. Porque sei que me ajudaste até aqui. Recebe esta oração que é para agradecer. Tudo que fazes por mim sem eu merecer. E como os teus sonhos são mais altos que os meus. Eu agradeço tudo que o Senhor me deu. A minha oração tocou teu coração. Que me respondeu com graça e salvação. Jesus, eu só posso te agradecer. Tudo que eu preciso, até o impossível. Senhor, faz um milagre. Mas só tu tens a chave, Jesus. Eu só posso te agradecer. Eu só posso te agradecer. Jesus, Senhor amado, vim dizer muito obrigado. Por cada bênção que dos céus eu recebi. Jesus, Senhor amado, vim dizer muito obrigado. Porque sei que me ajudaste até aqui. Recebe esta oração que é para agradecer. Tudo que fazes por mim sem eu merecer. E como os teus sonhos são mais altos que os meus. Eu agradeço tudo que o Senhor me deu. A minha oração tocou teu coração. Que me respondeu com graça e salvação. Jesus, eu só posso te agradecer. Tudo que eu preciso, até o impossível. Senhor, faz um milagre. Mas só tu tens a chave, Jesus. Olha, com Jesus. Jesus sempre é vitória, e vitória é vitória, nós estamos vendo a toda hora que temos pregado a palavra do Senhor e visto pessoas serem curadas. O trabalho é muito sério, nós temos que ser pessoas que realmente põem a mão no arado, como Jesus disse, e não olham para trás. O missionário, por que não pode olhar para trás? Aquele tempo o arado era atração animal, eu vou lhe explicar, eu trabalhei com meu pai, e meu pai tinha um arado desse animal, e eu era o candeeiro dele, o que dirigia o boi. O meu pai firmava, se vamos dizer, que ali era o alvo dele, aqui eu ia puxando o boi, chegar lá tinha que fazer a volta, né? E ele então ia desse jeito aqui, furava a terra, depois ele vinha, uns 20 centímetros, jogando naquele suco que abriu, que o arado vai abrindo jogando assim, jogando a parte de cá, vira o capim para baixo, e assim via, via, é o tempo todo assim, você ia e voltava, né? Se o meu pai está olhando para aqui, presta atenção, pôs a mão no arado, ele que era o responsável, ele tinha o alvo ali, e eu também tinha o alvo, e eu ia levando o boi para lá, e ele vinha. Mas se ele olhasse para trás, o que acontecia? Olha, nunca mais acertava o terreno, você pôs a mão no arado, que é a fé em Cristo, não olhe para trás, não aceite outra conversa, porque é o inimigo tirando você da presença de Deus. Esqueça qualquer outra conversa, não, para mim a palavra de Deus é verdade, e você vai descobrindo o quanto. Então aquele que põe a mão no arado, Jesus disse, e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Você tem que ser capacitado para ir para os céus quando Jesus voltar, e ele voltará breve, e vai fazer obra na sua vida. Creia, porque a bênção é sua. Pastor Jaime de Amorim, dá mais um recado para nós em nome de Jesus? A depressão é o mal que está atingindo muita gente mesmo, nessa época então de pandemia, e as pessoas estão tomadas pelo medo, pelo pânico, pela ansiedade. A Maria aparecia há três meses e ficou com depressão, mas que a vida acabou para ela. Depois de participar do propósito do copo com água, no programa SOS da Fé, a Maria foi curada, voltando para a vida, é isso aí. Amanhã é sexta-feira, a cura divina, a libertação, aquela oração que Jesus mandou em meu nome, expulsarão demônios. Nós vamos usar o poder do nome de Jesus, a autoridade do nome de Jesus, e desfazer a obra do mal. A obra que foi mandada para a vida da pessoa. A pessoa está vendo vultos, a vida está toda atrapalhada, ela sente um peso no corpo, uma aceleração do coração do nada. Entrega do sangue do cordeiro, e eu estarei em todas as reuniões, seis, nove, meio-dia, duas, cinco e sete, meia da noite. Sábado, com a presença do missionário, as maravilhas de Deus, com o copo com água. Domingo continua, sábado é nove, quatorze, dezoito, domingo é sete, nove, onze, quatorze, dezesseis, dezoito, domingo sempre vinte minutos antes. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, nós vamos falar agora com o Alexandre Jaqueto, lá na Central Jornal da RIT, ele já está em cadeia conosco aí. Ô Jaqueto, eu estava fazendo uma pesquisa e fiquei feliz, porque no mundo, o primeiro que mais vacinou é a China. Depois foi a Índia, depois os Estados Unidos e depois é o Brasil, passamos o Reino Unido, não é isso? Sim, é o quarto lugar no mundo, missionário. Estamos muito bem no ranking mundial. Perfeito. Agora dá para nós as notícias das manchetes agora. Missionário, olha só, os produtores do Mato Grosso aumentaram as compras de máquinas agrícolas. Eles querem dar conta do aumento da procura por soja no mundo. O Brasil deve terminar o ano com uma produção de mais de 135 milhões de toneladas do grão. A indústria brasileira acelerou a produção e está com os estoques próximos ao desejado para entregar todas as encomendas. O método criado por pesquisadores americanos transforma em apenas uma hora sacolas plásticas ou saquinhos de lixo em querosene de avião. O maior diamante cor-de-rosa impecável com quase 16 quilates vai ser leiloado em Hong Kong no próximo domingo. Este trem de passageiros com dois andares sem condutor está sendo testado na França e deverá começar a circular com segurança daqui a dois anos. A Amazônia é a grande estrela de uma exposição do fotógrafo brasileiro Sebastião Salgado em Paris. E ainda sobre a Covid, missionário, vamos explicar logo mais às dez e meia da noite na RIT que já passamos. O Brasil já passou de 61 milhões de pessoas vacinadas. Obrigado. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Tomara que tenha vacina para todo mundo, para essa praga não ceifar nenhuma vida no nosso país. E aqui nós já estamos com 60.146 pessoas que foram curadas do coronavírus. E depois as irmãs vão dar mais testemunhas que está chegando de tudo quanto é parte em nome de Cristo. Mas eu quero preparar você para a oração que vou fazer daqui a pouquinho com um copo d'água e que Deus vai abençoar como temos feito sempre. Agora eu queria que você visse a nossa TV. Quem não tem nossa TV está perdendo muito, irmão. E o precinho parece uma brincadeira, mas não pode ser uma coisa boa, missionário. Um terço de uma xicrinha de cafezinho por dia, só isso, só isso, para você que tem o primeiro pacote, tem os canais evangélicos. São os melhores. São 60 ao total. Canais de notícias, de esportes, canais de filmes, canais de todos os... A coisa só não tem os imorais. E como é que eu faço, missionário, para ter a nossa TV? Veja o testemunho dessa pessoa, por favor. Eu adquiri a nossa TV pelos meus filhos, onde eu estava orando ali, apresentando a Deus em oração. Ele estava muito rebelde e Deus me mostrou ali que ele estava aprendendo com os desenhos na televisão. Eu não tinha nem condições de adquirir a nossa TV, mas eu orei a Deus, Deus me deu condições. E hoje os meus filhos estão assistindo, são uma benção, para a glória de Deus. Eu recomendo a nossa TV, porque para os filhos, não só para os filhos, mas para abençoar a nossa casa, eu recomendo. Olha, ligue para nós e peça informação. Ligação gratuita. Você não tem compromisso algum. 0800 201 400. Repetindo, 0800 201 400. No Facebook e no YouTube, a nossa página é NTV Brasileira. No Instagram e Twitter, arroba NTV Brasileira. Vamos agora às missões, Maestro, por favor. A chegada de uma nova pandemia provocou grandes transformações em nosso estilo de vida. Mas Deus permanece sendo o mesmo, mostrando que assim como Ele cuida das flores e dos passarinhos, Ele também está cuidando de nós. Meu testemunho missionário é sobre a minha mãe. Ela mora na cidade de Olantito, Honduras. Como aqui não podemos viajar? Eu disse, meu Deus, não posso vê-la, Senhor. Uma prima minha estava cuidando dela naquele quarto e me contou, missionário, que duas senhoras morreram. Uma delas tinha 42 anos e a outra senhora tinha 30 e poucos anos. Eu disse que não entendia, não compreendia como uma senhora de 92 anos tinha sobrevivido. E eu disse, Senhor, o Senhor é bendito, porque tinha propósitos grandes para minha mãe e escutou a nossa oração. E vejo que a minha mãe está se recuperando a cada dia mais. Obrigado por suas orações. Não nos cansamos de orar e continuamos orando, irmão, por todas essas pessoas que estão doentes nos hospitais. Que Deus tenha misericórdia de todos e nos ajude a nos achegarmos mais. Que isso sirva para nos achegarmos mais ao Senhor Deus. Deus abençoe, missionário. Eu os amo muito. Estou feliz. Salvar a todos é o desejo do Altíssimo. E nossos patrocinadores permanecem honrando esta obra para que a palavra que gera fé continue chegando nos quatro cantos da terra. Sou patrocinadora, porque eu gosto muito de ganhar as almas para Jesus, mas como a gente não pode ganhar, o missionário alcança quantos, né? Quantos países ele alcança, né? Eu sempre tenho o pensamento que Deus me dá as coisas para glorificar o nome dele. Porque se, na verdade mesmo, moça, eu não preciso. Para mim viver, eu tenho. Mas eu tenho a intenção de ajudar na obra do Senhor. Porque o que eu tenho para me sobreviver bem, eu vivo bem. Mas eu penso na obra do Senhor. Nada sai do controle de Deus. Nele podemos descansar e confiar. Pois Ele é o dono do universo. Como é que eu faço para poder ajudar? Se você sente a chamada, comece hoje. Você pode usar o seu celular, põe no modo câmera e dirige ele para esse desenho aqui, que é o QR Code do patrocinador. Vai abrir toda a informação. E se o seu não abre, eu vou dar as contas agora. E você, então, vai e coloca, você vai e coloca da sua agência e conta para a nossa agência e conta. E eu vou lhe dar os bancos agora. Anote ou tire uma foto. Banco Bradesco. A nossa agência é 3378-2. E a conta é 29315-612. Banco Itaú é 0406. A agência e a conta é 42717-9. Banco do Brasil, 0472-3. E a conta é 62120-0. Santander é 3795-5. A agência e a conta é 013-000021-5. Na lotérica é só falar doação para o Show da Fé, convênio 3091-2065. O Incípio já sai. Show da Fé é a Igreja Internacional da Graça de Deus. Transferência da sua agência e conta, a nossa agência e conta. Mesmo o banco, só falta o valor e a quantia. Então, você pode enviar. Agora, se é para outro banco, tem que colocar o CNPJ nosso, o da Igreja Internacional da Graça de Deus, que é 30902-803-0001, que é mil ao contrário, traço 00. Ou você pode enviar pelo Pixi. Mês de abril, no Brasil, acho que o Banco Central declarou que foi o que mais teve transações, foi o Pixi. Como é que eu faço, missionário? É facílimo. Você pega o seu celular, põe no modo câmera e aponta para esse desenho aqui. Aí, vai abrir, você coloca o valor e manda. Não tem nada tão fácil como isso aí e graças a Deus. Vorar com você agora para Deus abençoar. Pega o seu copo com água, sua caneca, litro, o que for, porque Deus vai fazer a obra agora. Concentra a sua fé, pai, estamos entrando em oração e o Senhor prometeu em tua palavra. Eu abençoaria a vossa água, pai, isso é sério. Tem gente que está com o pulmão todo comprometido e tem um parente orando por essa pessoa. Tem gente que está, ó Deus, com doença incurável, até com câncer. Doenças auto-imunes, ó Deus. E isso é muito sério. Meu pai, o Senhor é mais sério que tudo. Põe a tua virtude, a tua essência e essas pessoas serão curadas. Levanta para o céu agora e diga, obrigado, Jesus. Pode beber. Agora eu quero orar para você ser abençoado e a mão de Deus vai estar sobre a sua vida. Como ministro da palavra de Deus, eu paraliso toda a ação do inimigo que está em você, que está perturbando você. Eu digo, o demônio acabou. Chegou a hora de você bater e retirar. Você não pode continuar mais. Em o nome do Senhor Jesus, comece a sair agora. Pega tudo que é seu, arruma a sua trouxa agora e vai embora. Eu estou ordenando, saia. Não vai ficar. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, tudo quanto é mal, está amarrado. Solta essa pessoa, vai embora agora. Em nome de Jesus. Deus, Pai, abrace todos os meus amigos agora. Oh, meu Deus, deixa eles colocarem a cabeça no teu ombro. Pai, faz um carinho neles. Transmita a virtude. Deus abençoa o sistema imunológico. Levanta esse sistema agora. Pai, toca nessas vidas. Deus, estão sendo abençoados agora. Em nome do Senhor Jesus. E você diz, amém. Graças a Deus. Olha, Deus seja louvado com tudo que fez na sua vida. Quer receber essa revista de graça agora? Não paga nada? A certeza da vitória? O que eu faço? Pegue o seu celular, põe na câmera, aponte para esse QR Code aqui. Só isso já vai passar para você agora de graça. E você depois vai dizer, poxa, ministro, obrigado. E nós estamos trabalhando para melhorar mais aqui esse trabalho. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Vocês que estão pela Band, o programa termina na Band agora. Nós vamos até 10h30 aqui na RIT. Deus abençoe vocês. E até amanhã, nesse mesmo ano, 9h e pouco da noite. Em nome de Jesus. Vamos agora à novela da vida real. Tudo para a glória do nosso Pai. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Em 2002, Dona Maria é vítima de um acidente. Eu estava andando na rua. E assim, sem mais, sem menos, eu caí. Caí e trinquei o tornozelo. Aí me levaram para o pronto-socorro. Eles não queriam engessar, porque acharam que, por causa da minha idade, não ia adiantar. Dizem que estava muito osso, estava muito mole, não sei o quê. Aí chamaram os acadêmicos. Os acadêmicos falaram assim, Ah, engessa-se mesmo de qualquer jeito. Eles pegaram e engessaram. Só que o meu pé ficou torto, pessoal. Aí, quando tirou o gesso, eu não podia andar. Aí eu fiquei na cadeira de roda. E entre cadeira de roda e muleta, fiquei mais de dois anos. Ela não andava de jeito nenhum, né? Então, eu conduzia ela na cadeira de roda, quando ela precisava sair assim, na rua. E às vezes, quando eu tinha dor, aí o meu marido e o meu filho que levava. Aí eu fazia perícia, ir no médico, no banco. Ela ia na cadeira de roda, na rua. Eu cansei de andar na rua aí, na cadeira de roda. Aí, quando estava mais firme um pouco, eu andava de muleta, sabe? Ela fica mais deitada. E mais aí, dentro de casa, assim, de dia, era na cadeira de roda, né? O médico falou, se ela não vai andar, não adianta que a senhora não anda. Porque operar, se ela não pode operar, fazer cirurgia, não adianta. Por causa que o osso da senhora está muito danificado. Depois do acidente, ela também tem a coluna danificada, prejudicando ainda mais os movimentos ao andar. Está aí a chapa para qualquer um que quiser ver essas chapas que eu tenho aí. O espaço enorme que tem na coluna, sabe? São espaços grandes, né? E do joelho. O joelho está um lado para o outro, um lado para o outro. Dona Maria quer voltar a caminhar. É o grande sonho dela. Em 2005, faz um voto a Deus. Eu estava ouvindo o programa na igreja, da graça de Deus, né? Aí eu disse, se Deus abençoar que eu volto a andar novamente, eu vou ser uma patrocinadora. Aí eu peguei, fui na igreja, né? E eu já fiz a oração antes de sair de casa. E a hora que eu cheguei aqui, minha oração era só uma. Era só uma, só para pedir para Deus que me assuasse, que eu sarasse. Porque se eu sarasse, eu ia patrocinar o resto da minha vida. O pastor falou, tem alguém aí que chegou, tem uma pessoa hoje que recebeu uma bênção. E essa pessoa que recebeu a bênção fica de pé. E era eu, né? Aí eu fiquei de pé. Se nem de pé eu não ficava, porque eu não tinha condição. Aí eu fiquei em pé e as muletas do lado da cadeira, né? Aí ele falou, a senhora, eu falei, o que a senhora tinha? Eu falei, eu não andava, só de muleta. Ele falou, e agora a senhora anda? Eu falei, ando. Ele falou, então pega a muleta, põe nas costas e vem até aqui na frente. Eu peguei a muleta, põe nas costas e fui até aqui na frente. Cada vez que eu falar, eu tenho vontade de chorar, não dá para quase acreditar, sabe? Porque é verdade, é uma coisa tão linda que aconteceu comigo, sabe? Graças a Deus, desde aquele dia eu não andei mais de cadeira de roda, nem de muleta. E nem tão pouco fui no médico. Hoje Jesus me curou mesmo, de verdade. Agora, graças a Deus, ela melhorou, né? Está andando bem. Graças a Deus, ando normalmente. Olha só, Dona Maria até corre. Eu sou patrocinadora, já faz, desde essa época, patrocinadora e dizimista da igreja, da graça de Deus. Eu agradeço muito a Deus e por nosso Senhor Jesus Cristo, que fez essa grande obra com ela. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso, né? É o Deus que entra na vida das pessoas e faz delas pessoas vitoriosas. É o que Deus quer fazer com todos. Quando as pessoas dão ouvido à palavra dEle e acreditam no que Ele fala, amigo, Deus muda a história completamente. Há sempre um antes e um depois, do momento que você assume o que a palavra de Deus fala, crendo, você vive uma história diferente. Por isso a Escritura diz, aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram. Tudo se fez novo. Já tudo se fez novo na sua vida? Se não fez ainda, agora é hora de você crer. Ainda dá tempo de você passar esse deserto da sua vida e tomar posse das bênçãos que o Pai tem preparado para você. Amanhã, inclusive, falando nisso, eu vou fazer essa grande oração amanhã, que vai ser aquela oração forte para libertar as pessoas. Para quê, pastor? Para tirar as pessoas do deserto que elas vivem. O deserto é lugar de escassez. A pessoa não tem nada, não prospera, não vai para frente. Lugar que a pessoa, às vezes, padece muito, sofre doenças, problemas, não tem recurso. A pessoa pode ser picada por um bicho venenoso e morrer num deserto. Há pessoas que estão sofrendo desse jeito. Estão doentes, estão na miséria, nada está dando certo. É um deserto. É uma situação de muita aprovação, de muita dificuldade que você está enfrentando. Amanhã, eu estarei fazendo a oração para você sair desse deserto. Amanhã, eu estarei fazendo essa oração forte para que você consiga entrar na terra que Deus lhe prometeu. Para que você tome posse das promessas de Deus para a sua vida. Amanhã é o dia. Amanhã, eu vou estar em Madureira, em três horários. Nove da manhã, duas da tarde e sete horas da noite. Nove, quatorze e dezenove horas, na Praça Armando Cruz, 120, no Shopping. Tem tudo onde você vai tomar posse da bênção de Deus aqui no Rio de Janeiro. E também digo a você que todos os nossos pastores, pelo Brasil afora, onde temos uma Igreja da Graça, vá nessa sexta-feira para você receber essa oração forte também e se libertar do sofrimento que você tem carregado. Em Cristo Jesus, há uma nova vida para você. Há promessas de Deus e a Bíblia diz que para toda promessa de Deus, nós já temos do Senhor o sim e o amém. A garantia de que Ele vai cumpri-la na vida de toda pessoa que crê. Por isso, eu lhe espero em Madureira, na Praça Armando Cruz, 120, no Shopping. Tem tudo nesta sexta-feira, nos horários de nove, quatorze e dezenove horas. Domingo, eu já faço cinco reuniões especiais. Aí vai ser aquele dia de encontro com Deus muito lindo, onde nós vamos fazer aquela busca do Espírito Santo. É um dia para você fortalecer, sim, Deus. É um dia para você recarregar suas baterias mesmo, para você ter uma semana de vitória e viver realmente no mais alto nível. Domingo, sete, nove e onze da manhã. Começam quinze minutos antes, depois quinze horas e dezoito horas. O endereço é este. Praça Armando Cruz, 120, no Shopping. Tem tudo em frente ali ao terminal de ônibus do BRT de Madureira, que você venha para tomar aposta a sua vitória completa. Amém? Deixa eu falar em vitória. Vamos falar com a Brenda, que ela tem muitas vitórias aí para contar, né, Brenda? Tenho sim, pastor. Tenho aqui, de hoje, oitenta e nove vitórias e da Covid ainda tenho cinco. Cinco? Isso. A Isabel Barbosa, de Marianópolis, do Tocantins, conta que o filho, a Nori e neta, tiveram Covid. Conceição, de Campos Novos, Santa Catarina, treze pessoas conhecidas foram curadas. Marisete Martins, de Betim, Minas Gerais, o esposo e mais dez pessoas foram contaminadas. Raimundo Agostinho, do Rio de Janeiro, dois conhecidos foram curados. E a Maria Bárbara Gresijo, de Curitiba, Paraná, conta que três pessoas da família que pegaram Covid também foram curadas, totalizando trinta e duas pessoas. Louvado seja Deus. Agora, desse montão que você tem nessa postão de testemunho, me conte dez também. Maria de Lourdes, de Japeri, Rio de Janeiro, há seis dias que estava sentindo dor na coluna. Cileide Gomes, de Bom Sucesso, Paraná, orou pelo cunhado que estava com feridas na axila direita e na mão direita também devido ao câncer de pele e as feridas desapareceram. Maria das Graças, de Nova Ponte, Minas Gerais, há três meses estava sentindo dor no pescoço, do lado esquerdo, e também havia oito dias que estava sentindo dor nos ouvidos. A Maria do Socorro, de Contagem, Minas Gerais, conta que mais cedo estava com muita dor no joelho esquerdo. Ruth Aparecida, de Alumínio, São Paulo, há um mês o neto estava com refluxo devido à labirintite. Marlene Lameira, de Belém do Pará, há uma semana estava com dor na coluna. Jair Alves, de Jundiaí, São Paulo, há um dia que a neta estava com a garganta inflamada e febre. Maria do Socorro, Holanda, de Santa Albertina, São Paulo, há um ano estava com caroço no peito, após a oração caroço desapareceu. A Lúcia Soares, de Guanambi, Bahia, há um ano estava depressiva. E o Jorge, do Rio de Janeiro, que há algumas horas estava sentindo dor no estômago e sumiu. Louvado seja esse Deus tremendo que é o nosso Deus, né? E você, Júlia, o que você tem para nós agora? Tem aqui, pastor, 5 da Covid e 61 da oração geral. Vamos lá, o 5 da Covid. Começa então com a Cidraílda Zumba. Ela conta pelo Facebook que a dos dois filhos e o marido estavam com a Covid. A Yolanda Sampaio, do Rio de Janeiro, o cunhado estava contaminado. A Elisa Santos, do Rio Grande do Sul, ela e o esposo estavam com a Covid. Pelo Facebook, a Marlene, três pessoas da família sofriam por causa da Covid. E a Maria Luísa, que oito pessoas da família estavam com o vírus, agora já estão livres num total de 18 pessoas curadas. Ô, glória a Deus, mais 18 pessoas que tomaram posta a bênção. Agora, 10 desses gerais, Júlia, por favor. Começa aqui com o Márcio Robert, pelo YouTube. Ele estava com dores no pé direito. A Juracy Pereira, de Cabo Frio, Rio de Janeiro, que estava com dores nos joelhos. Agora, o Márcio, conta de Alagoas, que estava com uma dor muito forte no pé direito. A Priscila Barbosa, de São Paulo, que estava com dores no abdômen. Mauri, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, estava com dores na barriga. A Leila, do Rio de Janeiro, que estava com dores na cervical, na lombar. Também no nervo ciático, nas pernas e nos pés. A Raimunda Alves, conta de Distrito Federal, que tinha um caroço no rosto e também outro no pescoço. A Nilma Matos, do Santos, do Pará, que estava sofrendo com ansiedade havia um ano. A Ilka, do Santos, de São Paulo, que ela estava com a mente atribulada. E o décimo da vitória, ela de São Paulo, estava com febre e também com dores na coluna. Mas depois da oração, ela está completamente curada. Glória a Deus por tudo isso. Vamos cantar com o missionário Soares agora? Avance, avance. Vamos avançar e tomar aposta. A bênção, porque ela é nossa. Vamos lá. A Lutas, do Santos, do Santos, do Santos. A Lutas, do Santos, do Santos, do Santos. A Lutas, do Santos, do Santos, do Santos, do Santos. A Lutas, do Santos, do Santos, do Santos, do Santos, do Santos. A Lutas, do Santos, do Santos, do Santos, do Santos. A Lutas, do Santos, do Santos. A Lutas, do Santos, do Santos. Seja otimista e nunca desista A vitória Deus já me deu Jesus me deu a vitória Jesus me encheu de glória Jesus me sustentará Cria nele e você crescerá Jesus me deu a vitória Jesus me encheu de glória Jesus me sustentará Cria nele e você crescerá Oh glória a Deus, é isso aí Amigo, avance, avance O nosso Deus te deu a vitória Vamos tomar posse a benção em nome de Cristo Daqui a pouquinho eu vou fazer a oração com um copo d'água Prepare o teu copo d'água aí Que já já será feita essa oração Para você dar a quem precisa Ou até para você beber por aquela pessoa Que está lá internada no hospital E creia que Deus vai visitá-lo E fará a obra que for necessária Pastor Jaime, direto de São Paulo Tem um recado para nós Pastor Jaime, por favor Muito bem, vamos terminar a participação aqui falando da Odete De Silva de Carapicuíba Olha que ato de fé no copo com água Há dois anos ela estava com dores na perna esquerda Odete participou do S e o S da fé E depois de beber da água consagrada Acabaram-se as dores Bem, sexta-feira é dia de cura divina Vai ficar de fora? Que sexta-feira é esta, hein? Começamos seis da manhã Não dá tempo para a pessoa Tem nove, meio-dia, duas, cinco e sete e meia da noite É oração forte, oração que quebra o feitiço Desmancha o mal, manda o mal embora A entrega do sangue do Cordeiro Nesta sexta-feira é para todos Eu vou começar seis da manhã Nove da manhã, meio-dia, duas da tarde Cinco da tarde e sete e meia da noite Avenida São João, sete, nove, um Sábado teremos o missionário Nove, quatorze, dezoito, nas maravilhas Colcadas com água Domingo, dia do Senhor Sete, nove, onze, catorze, dezoito Sempre vinte minutos antes Ficamos por aqui Deus abençoe a todos Na paz de Cristo Bendito seja Deus Pastor Jaime Benção completa Olha, em Madureira Nós vamos ter três horários Que eu estarei fazendo em Madureira amanhã Serão às nove da manhã Duas da tarde E às sete da noite Com a minha equipe Às seis da manhã Ao meio-dia E às cinco horas da tarde Então são seis horários amanhã Em Madureira Na Praça Armando Cruz 120 no Shopping Tem tudo Venha com aquela determinação Eu vou tomar posse Eu vou sair desse deserto Eu vou entrar na minha terra prometida Eu vou viver o milagre de Deus Amanhã Eu espero todos vocês Nessas reuniões especiais Lembrando que domingo Domingo serão cinco horários Domingo em Madureira Sete, nove e onze da manhã Começam quinze minutos antes Depois às quinze e às dezoito horas Tudo isto na Praça Armando Cruz 120 Eu lhe aguardo Como também os nossos pastores Pelo Brasil afora Onde temos uma igreja Eles convidam você para estar presente Você é de Minas Gerais Você é de lá em Belo Horizonte Na Vila dos Andradas Lá em Minas Gerais Você lá também Lá na Bahia Em Salvador Dona Carlos Gomes Que temos a Igreja da Graça Você enfim De qualquer lugar desse país Onde temos a igreja Você lá da Júlia de Castilho Lá em Porto Alegre Também no Rio Grande do Sul E assim vai pelo Brasil todo Onde temos uma Igreja da Graça Você é convidado a estar presente Nesta sexta-feira E receber de Deus A vitória completa Em todas as nossas igrejas Está aí ó Sede lá de Porto Alegre Avenida Júlia de Castilho 492 Temos a igreja Florianópolis Rua Arcipreste Paiva 135 Onde mais temos igreja Olha lá em Aracaju Em Sergipe Rua Santo Amaro 53 Também em Porto Velho Em Rondônia Rua Natanael De Albuquerque Número 100 Também temos a Igreja da Graça Onde mais em Natal Também aí ó Avenida Deodoro da Fonseca 645 Onde mais Isso é o final de semana todo Tá sexta e domingo Temos reuniões dessas igrejas No Piauí em Teresina Avenida João 23 1800 Eu estive lá em Piauí Em Teresina Foi um show de milagre Lindo essas reuniões Que nós tivemos lá Também na nossa sede Em Pernambuco No Recife Avenida Cruz Cabugá 165 Você de João Pessoa Na Paraíba Avenida Dom Pedro I 527 Também temos Igreja da Graça Em Curitiba No Paraná Rua José Loureiro 603 Também temos Igreja da Graça Em Palmas No Tampo Cantins Lá na 104 Norte Avenida LO2 Lote 26 Vai participar E tomar posse A sua vitória Em Belém No Pará Atravessa 14 de Março 1589 Igreja da Graça Em Cuiabá No Mato Grosso Também na Rua 13 De Junho 1033 E assim vamos Com a Igreja da Graça Para toda parte No Maranhão Eu estive lá no Maranhão Também pregando Em São Luís do Maranhão Foi também um show De muitos milagres Igreja Uma multidão lá Na Avenida Guaxenduba Número 27 Vá participar Tem vitória Para você Em São Luís do Maranhão E assim as igrejas Espalhadas pelo Brasil Todo Onde quer que tenhamos Uma igreja Participe Que Deus tem vitória Para você Deixa eu falar agora Aqui com a Júlia Júlia O que você tem Para nós de testemunha? Tem aqui o pastor Dois da Covid E 53 em geral Me conte os dois da Covid Mais dez do geral O primeiro da Covid Pelo Facebook Da Glade Aumento de Minas Gerais Que estava sentindo Os sintomas da Covid E a Luciene da Bahia Ela e o esposo Estavam com a Covid Mas depois da oração Estão curados Sendo três curas da Covid O primeiro da oração Geral Da Nazaré Rodrigues De Imperatriz do Maranhão Ela sofreu Com zumbido nos ouvidos Ailda Busato De Oswaldo Cruz Rio de Janeiro Que estava com dores No tórax Do lado direito Pelo YouTube A Alessandra Silva Que tinha uma esofagite A Luciene Carvalho De Três Rios Rio de Janeiro Diz que ela era A pessoa que estava Com tanta dor no estômago Que chegava A achar que iria desmaiar Pelo Facebook A Luzinete Miranda Perdão De Guarulhos Em São Paulo Ela recebeu Sua cor da coluna Onde não conseguia Se abaixar Edília Fagundes Pelo Instagram Ela estava com as unhas Do dedão Muito roxas A Vanessa Que é do Espírito Santo Ela sofreu Com dores de cabeça A Lindaura Ismael Ela conta Que estava com dores Na coluna Tinha dificuldades Para levantar E para fazer Movimentos simples Pelo YouTube A Ruth Aparecida Conta que o neto Guilherme Sofreu com labirintite Refluxo E a tiroide Estava alterada E o décimo É pelo Instagram Do Fagner Santos Ele não conseguia Fechar as mãos Porque sentia Muitas dores Mas depois da oração Ele já consegue Louvado seja Deus E você O Brenda O que você tem Para a gente? Eu tenho 80 de hoje E 3 da Covid Me conta os 3 da Covid Mais 10 desses 80 aí A Francisca Pereira De Sorocaba São Paulo Estava com a mente Muito perturbada Também com os sintomas Da Covid Renilson de São Paulo Amiga estava entubada Devido ao vírus Abraão Caleb Filho Ele é do Paraná E conta que orou Por 3 pessoas Que receberam a cura Do vírus Totalizando 5 pessoas Primeiro de hoje Da Yolanda De São Paulo Que estava com dores Nas pernas O José Francisco De Maceió Lagoas Há 2 dias Estava com dores Na cabeça E no estômago E Regina Teixeira De Canoinha Santa Catarina Há 1 ano Estava com dores No joelho esquerdo A Maria Rodrigues De Itaboraí No Rio de Janeiro Conta que havia Uma semana Que sentia dores No estômago E sensação De barriga inchada A Jana Dark Ferreira De Umari Ceará Há 2 meses Estava com vômitos Brasília Distrito Federal Há 3 meses Estava sofrendo Com dores No tornozelo direito Antônia Bezerra Do Rio de Janeiro Foi curada De um mal estar Jandira Travassos Do Rio de Janeiro Há 1 mês Estava com dor Nas costas A Francisca Cruz De Cosmópolis São Paulo Estava com dores No quadril E a Maria Helena De Antônio Cardoso Bahia Estava com fortes Dores no estômago Há uma semana E agora foi curada E louvado seja Deus É o nosso Deus Fazendo maravilhas Eu estou falando aqui De números Capítulo 14 Que a Bíblia Nos mostra Que o povo de Deus Estava a poucos passos De entrar na terra prometida Eles já haviam espionado A terra Só que eles se apavoraram Com o que viram Desprezaram O que Deus falou E fez com que O deserto Que seria uma passagem Se tornasse O lugar Do sepultamento Deles Coisa séria E por que tudo isso? Porque desprezaram A palavra de Deus Em vez de crer no Senhor Eles começaram a entrar No caminho Da murmuração E a Bíblia descreve Assim Versículo de número 2 Números 14 Verso 2 E todos os filhos De Israel Murmuraram Contra Moisés E contra Arão Se levantaram Contra os servos De Deus E começaram a falar Bobagem Toda a congregação Disse Ah se morrermos Na terra do Egito Ah se morrermos Neste deserto Começaram a falar Bobagem Ah a gente vai morrer Que morrer Deus tirou eles Do cativeiro do Egito Para levá-los Para a terra prometida Não foi para eles morrerem No deserto Mas foram incrédulos Murmuradores Fizeram tudo errado Aí o Caleb E o Josué Chamou a atenção deles E diz o versículo De número 7 E falaram A toda a congregação Dos filhos de Israel Dizendo A terra Pelo meio Da qual Passamos A espiar É terra Muito boa Essa terra Muito boa Para nós Temos que tomar Posse dela Se o Senhor Se agradar De nós Então Nos porá Nesta terra E nola dará Terra que mana Leite e mel Só basta Que o Senhor Se agrade de nós E o que O que faz O Senhor Se agradar De nós Quando ele Encontra a fé No nosso coração Aí ele se agrada Da gente Entra conosco Na batalha E nos dá Vitória E diz mais O verso 9 Tão somente Não sejais Rebeldes Contra o Senhor Não seja não Que mais E não temais O povo Desta terra Não temo Teu adversário Teu inimigo Porquanto São eles Nosso pão Nós vamos Devorar Esses inimigos E diz ainda Retirou-se deles O seu amparo E o Senhor É conosco Não os demais Faça isso Vamos orar agora Vamos clamar Ao Pai Neste momento Eu pego Meu copo d'água Que você pegue O seu agora E Brasil Oremos Pai Obrigado Por tudo Que o Senhor Está a fazer Há pessoas Agora unindo A fé comigo Dizendo Jesus Eu não vou Temer o meu Adversário Não vou temer O meu inimigo Não importa Se ele é grande Maior é o Senhor Que está comigo E eu vou Entrar na minha Terra prometida Não vou morrer No deserto E Pai Crendo assim Em nome de Jesus Eu te apresento Esse copo d'água Que essa pessoa Te apresenta Ou a garrafa d'água A jarra de água Coloque nessa água Pai A tua virtude O teu poder A tua unção E Pai Ao beber Ao beber Dessa água Que o teu poder Entre em ação E dê para essa pessoa Vitória E eu falo Espírito de enfermidade De sofrimento De perturbação Todo mal Largue essas vidas Solte essas pessoas E vá embora Em o nome de Jesus Pai Para a glória Do teu nome Eu estou abençoado A todos E você que crê Diga amém E pode beber Glória a Deus Que nos deu a vitória Assuma a bênção Porque ela lhe pertence Faça o teste agora E comprove o teu milagre E aí entre em contato E manda para nós O seu testemunho Enquanto a Brenda Vai me contar Mais dez testemunhos Dessa porção De testemunhos Que ela tem aí Os telefones Vão passando aqui No rodapé Que aí o pessoal Já vai ligando para nós Brenda Por favor Dez deles O Adair Flazão De Seropédica Rio de Janeiro Conta que há oito anos Estava com dores na coluna Devido a artrite E desgaste ósseo O Wagner Tadeu Do Rio de Janeiro Sentia dores nas costas A Seleide Gomes De Bom Sucesso Paraná Oro pelo cunhado Que estava com feridas Na axila direita E também na mão A Maria Helena Ela é de Minas Gerais E conta que há 15 dias Estava com fortes dores Nas costas A Selma Do Belfort Roxo No Rio de Janeiro Há 15 dias A neta estava com coriza Tosse Febre Devido a uma alergia Que ela tinha Belina Almeida De Morros No Maranhão Estava com dor no braço Juracelial De Belo Horizonte Minas Gerais Estava com dores No quadril Elisete Lima De São Paulo Há um ano Sentia dor na perna esquerda E há duas semanas Que a irmã Sentia dor na perna esquerda Também A Maria Sueli Pereira De Bauru São Paulo Ela conta que há 3 meses Estava com coceira E ardência nos olhos Maria de Lourdes De Independência Ceará Sentia dores no abdômen E a Silvana De Teresópolis No Rio de Janeiro Que estava com desenteria E agora está curada Louvado seja o nome Do Senhor Jesus E de Covid Tem algum também, Brenda? De Covid não, pastor E você, Júlia O que você tem pra nós? Tenho aqui, pastor Geral, 44 Pra contar E conte Vamos dar pra contar Dez rapidinho aí Vamos lá A Eucine de Manaus Amazonas Que estava com dores no estômago A Maria da Silveira Que estava com dor no estômago E também estava angustiada A Venena Cardoso Orou por uma pessoa Que sofria com lúpus A Helda Moraes Que estava sentindo Pontadas nos seios A Adriana Santana Que tinha um sangramento Na região íntima A Eva de Curitiba Que estava há 3 dias Com dores nos ombros Maria Menes Ela recebeu sua cura Da tiroide A Francisca Santos Sentia dores no corpo Maria Socorro Que estava há 15 dias Com um corpo ruim Também com tosse E o décimo Pelo Facebook Da Lenice Riseto Do Rio de Janeiro Ela tinha um caroço Na garganta Mas depois da oração O caroço desapareceu Ô Glória a Deus É Jesus Muito obrigado E olha pessoal Eu quero ver você amanhã Comigo em Em Madureira 9,14,19 horas Praça Armando Cruz 120 No Shopping Tem tudo Benção completa Amanhã com a Pastoreara O programa E no sábado Comigo aqui Que Deus te abençoe Queridos E uma boa noite Música 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 regimes